Bom dia, bom dia, bom dia, dingo léu, dingo léu, é, esse é o especial de Natal, Beach Tênis Brasil, Underline Podcast, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui eu, Ricardo Bueno, Beach Tênis Brasil. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, é o fuso horário, eu acabei de chegar, Ricardo, tô de jet lag aí, e hoje esse lugar vai ficar pequeno, ele vai começar no Natal e vai acabar no ano novo, bora, estamos aqui com Juca BT, o fenômeno do Beach Tênis, seja muito bem-vindo, Juca, um prazer recebê-lo aqui, fenômeno. Obrigado, é um prazer pra mim também poder estar aqui com vocês e bater um papo com essa galera do BT que é bem apaixonada pela modalidade. É isso aí, gente, hoje tem muita resenha aqui com o Juca, é um, gente, não tem nem o que falar, a emoção de estar entrevistando essa fera aqui, hein. Você tá tremendo, Marquinhos. Eu estou tremendo, Ricardo, estou muito nervoso, eu quase não converso com ele, hoje vai ser um dia diferente. Ó, e vamos lá, Ricardinho. Vamos lá. Agradecimentos especial... Especial. É minha colinha. Agradecimento especial de Natal para nossos amigos que estão nessa jornada com a gente, né, Ricardinho? Escola TOS, a primeira escola online de Beach Tênis, né, Ricardo? É isso aí. Essa é pra você que quer se especializar em Beach Tênis no conforto da sua casa. A TOS é um curso teórico, 100% online e vai aumentar o seu nível de jogo nas quadras. Acesse lá, escolatos.com.br e saiba mais. É isso aí, www.escolatos.com.br. E antes de você falar deles, eu vou falar uma coisa. Ontem eu testei o gripe dos homens e é brabo, viu? Melhorou o seu jogo ou não faz milagre? Você não tem nem noção, velho. Eu fui embora, a raquete estava presa na minha mãe. Vamos lá. Raja Beach Tênis. Isso aí, a Raja Beach Tênis, ela tem raquetes, roupas e acessórios para Beach Tênis. Raja possui produtos de alta qualidade e durabilidade, pensados cuidadosamente para melhorar o desempenho dos atletas no esporte. É isso aí. Acesse rajabt.com. Isso, www.rajabt.com.br. Impulse or Game. Seja Raja. Seja Raja. Pelo amor de Deus, cara, tá um nojo esse podcast. Eu quero só ver o ano que vem, quando ele aprender a falar as coisas sem ler. A gente vai ficar, ó... Vai ser o melhor podcast das galáxias. Porque do mundo já é, né? Já é. É isso aí. E, ó, estamos aqui hoje com ele, Plácido. Plácido. Pra quem não sabe, Plácido. Pra quem... Pra todo mundo que sabe do Beach Tênis, é o fenómeno Juca BT. Juca, seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer te receber aqui. E eu não tenho dúvida que hoje a resenha vai embora. Você falou pra mim que ia ter às 15. Vai até o ano 9. Você que manda. O Juca, pra quem não conhece, é técnico da Seleção Juvenil Brasileira, certo? Certo. Um dos responsáveis pro melhor curso para professores do Brasil hoje, que é ministrado por Juca, Gui Prata, Narc Rodrigues e Alex Mingosi, certo? Que time, hein? E agora tem outros, né? A Gi que tá entrando agora, né? E o Amintas, né? E esses projetos pro ano que vem, Juca, como que tá? Caminhando firme, né? O Beach Tênis vem se desenvolvendo. A gente começou esse trabalho com a intenção de trazer uma diretriz plural, né? E que a gente pudesse capilarizar no Brasil todo, ser acessível, né? Então, com esses caras, né? Mais especificamente, o grupo que deu origem a isso é o Guilherme Prata, o Narc e eu, regidos ali pelo Super Sérgio, né? Que faz a parte importante do planejamento, do relacionamento aí com a confederação e com as federações pra que a gente possa ver as viabilidades, né? As viabilizações dos cursos pelo Brasil todo. Então, o projeto pro ano que vem, ele segue, segue firme e com indícios de estender cursos mais específicos, né? Nós fizemos esse eixo, que é o verde, o amarelo e o azul. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, mas só pra contextualizar, nós temos esse eixo, né? Que é o curso básico, que tem uma densidade bem legal. Acho que você pegou isso aí, né, viu? É, não, só uma observação, Ricardo. Eu peguei bem, porque eu acho que eu gabaritei a última prova, viu, Ricardo? Só pra você se... Como que é, teu marquinho de aluno? Ele é muito chato. Aliás, isso aí foi uma coisa... É contestador. Ele colocou o curso em análise. É, não, essa foi a primeira contestação que a gente teve. O cara gabaritou a prova, tem alguma coisa... Tem alguma coisa aqui a ser... Trairagem. Não, trairagem, mas a rapazinha... Vamos reformular o questionário. Mas isso aí que ele colocou, a gente vê pelo Brasil todo o pessoal cada vez mais comprometido com o esporte. Então, isso aí é a primeira grande mola, né, propulsora que nos leva a querer fazer cada vez melhor. É ver que o pessoal realmente, que tá entrando pra trabalhar com beach tennis, não tá entrando mais assim, Ah, peraí, eu tenho uma raquete, eu tô em cima de um montinho de areia, então sou o professor. Ou tô vendo que tá dando dinheiro e vou lá... É, não, isso aí é uma tendência natural do mercado, né. Qualquer mercado que você vê que, poxa, tem uma chance de ganhar uma grana, as pessoas tendem a migrar aquelas que estão flutuantes no mercado ou aquelas que precisam aumentar. Mas eu vejo que ele vai porque ele curte mesmo o esporte, ele já tá vivencendo aquilo, né, ele já... Exatamente por isso. Vou fazer o que eu gosto e vou ganhar dinheiro. Exatamente por isso o curso, ele tem no primeiro momento, no básico, as avaliações que não são reprovatórias, pra que permitam as pessoas que realmente querem, né, e não conhecem, não conheçam a área, não fiquem intimidadas, né. Então esse é o nosso objetivo, pra que a base do professorado, a base dos instrutores, né, porque muitos deles não têm o título de professor, eles não são formados em educação física. Então a base dos instrutores, a base das pessoas que se dispõem a ensinar beat tênis, que ela esteja cada vez mais sólida e ainda assim feita por um grupo que não acredita em verdades absolutas. Então a gente tá em constante análise do esporte, de formas, assim, todas as vertentes dela, né, seja a vertente competitiva, seja a vertente social, vamos dizer, o esporte na competição amadora, esporte na competição juvenil, na competição profissional, então a gente tá antenado com tudo isso. E quando chega no curso de alto rendimento, a gente tem aí o convidado especial, que é o Alex Mingozzi, que participa nessa, nesse momento. É um banho de conhecimento. É, o cara, é, ele, 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 ele queira ou não queira, ele, o beat tênis nasceu junto com ele, acho que os dois estavam no berço. Mas a gente vai falar muito ainda desse negócio da capacitação, Ricardo, que é uma coisa que eu sou apaixonado, eu adoro esses cursos, essas, essas experiências, essas trocas de experiência, né, porque você acaba aprendendo, você aprende muito com a galera que também que vai, né, é bem diferente. Mas o Juca em si veio de Araraquara, ele foi se aproximando de Campinas, Ricardo, ele foi vindo, ele era Araraquara e veio para Araras, né, Juca? Sim, foi. Depois Campinas e Sorocaba, certo? Isso, exatamente essa trajetória. O, basicamente, impulsionado, na verdade eu não sou natural de Araraquara, né, profissionalmente sim, porque minha vida profissional começou lá em, em 1990, né, pessoal, e talvez, nossa. Mas enfim. Eu vi que você implantou o beat tênis Araraquara em 2013, tá correto essa informação? Tá correto, na verdade, até final, eu diria que em 2013 foi onde oficialmente a gente começou a dar as aulas, né, porque o beat tênis eu tive contato com ele no final de 2012, e aí... Visitando o Hugo? É, visitando o Hugo, que estava no futebol do Santos, na base do Santos, e a gente foi para Santos, né, e a família, assim, a gente sempre gostou de movimento, né, movimento que eu falo, não, é esporte, na verdade, é atividade. É, então a gente pegava, os meninos eram muito pequenos, né, o Gustavo e o Guto, o dedo do Gustavo ainda era normal, então a gente pegava as bicicletas, né, a dona Renata e seus patinhas, né. E os patos, e o Gustavo era o patinho feio. E andando, o pato feio era o Gustavo. Eu sei que nesse final de, no final de ano 2012 a gente conheceu isso aí, o beat tênis, tínhamos contato ali na, inclusive foi na SBT, né, a Associação de Santos em frente à MOB ali, o pessoal é tradicional, era ali que... Até hoje estão lá. É, não, é ali que o beat tênis pulsou em São Paulo, né, começou em Rio de Janeiro e São Paulo, né, mais especificamente nesse ponte, né. E dentro disso a gente trouxe pra, contemporaneamente, eu vou citar o Marco Rosa, que levou pra Maringá e o Juca pra Araraquara, porque em termos de cidade não praiana, a gente tinha o Espéria em São Paulo, o Espéria especificamente, e em Mogi das Cruzes também um embrião ali com o Reginaldo Rias no tênis clube, se não me engano. Era no tênis de campo, acho, né, alguma coisa, também não lembro direito. Puxa um pouquinho o microfone só pra... Tá bom? Tá bom? Tá gostoso aí. E te chamaram de louco lá no começo ou não? Não, o pessoal, assim, acho que já tava em Araraquara, tava meio acostumado, porque eu tinha um trabalho no tênis bem até... Consolidado já. Consolidado, respeitado, e eu já tinha levado paddle em 2000, lá pra Araraquara. Então o pessoal já sabia que eu... Que ele era um aventureiro mais ciente do que tava fazendo. E também, apesar de não ter levado o squash também. Então, assim, eu nunca fiquei restrito, apesar de a gente se especializar na modalidade que a gente trabalha, né, ficar mais focado naquilo, a gente não pode ficar restrito apenas ao entendimento dela, né, a gente tem que, pelo menos, permear um pouco com algo. E o Juca, pra quem não sabe, o Juca, ele é treinador da seleção juvenil, a mulher dele também trabalha com o tênis, é professora, e faz parte da comissão dele, da equipe dele. Ela é a big boss do Juca BT, né? Nós vamos até fazer essa razão social aqui virar Renata BT. É, R Juca BT. Aí tem os três filhos, que são jogadores profissionais, todos top 100 do mundo, né? Aí tem, infelizmente, agora ele arrumou a Nora, que também joga beach tennis, né? Vai casar agora em janeiro. Uma não, as três jogam. A que vai casar, né? A que vai casar, é. Essa daí oficializou. Aí tem as outras duas, ainda também joga. Então, que momento que não tem beach tennis lá, Juca? Olha, eu... Assim, quando eu comecei minha vida profissional, logo de cara eu descobri o que significava INSS, né? Então, me ensinaram que isso nunca será suficiente. Então, o que acontece? Eu entendi que aposentadoria não é uma coisa que combinava comigo. Então, eu tinha que aprender a fazer coisas que eu realmente gostasse. Eu tive oportunidades outras de... Outros ramos profissionais aí, né? Na minha vida de formação. Mas eu optei por ser professor de educação física, trabalhar com tênis e com esporte. Então, não tem problema nenhum, porque a ideia nossa é que o beach tennis realmente seja naturalmente... Chega algum momento que tá conversando assim. Não, é igual o ar, cara. A Renata fala assim, pelo amor de Deus, Juca, para um pouquinho de falar de beach tennis. Vamos falar do vaso que você não arrumou até agora, que eu pedi pra você trocar o quadro do lugar. Essa é a parte de faça alguma coisa em casa. Eu falo que, uma vez que você deu a missão, deu a missão pro Juca, não precisa ficar me lembrando de seis, seis meses, que eu vou fazer. Mas, assim, o beach tennis... Na casa funciona assim também. Acho que isso aí que é meio universal. Eu vi isso aí, eu só... E como elas reclamam, meu Deus. Não, não. A gente nem pode fazer no nosso tempo as coisas. Mas, via de regra, o beach tennis não nos incomoda. Ele... É realmente, a gente respira beach tennis, mas, literalmente, não é um incômodo. A gente conversa, a hora que a gente tem que parar de conversar sobre isso, a gente para, dá... Dorme. Não, dá aqueles 30 segundos. Peraí, vou tomar água. Eu tenho uma filha de oito anos. Ela, todo dia... Pai, você tá assistindo beach tennis de novo? De novo? Não, mas eu vou confessar uma coisa. Lá em casa, Juca. A minha mulher também, ela joga beach tennis, né? Minha aluna também pratica bastante. E, nos últimos meses, ela joga torneio todo final de semana. Todo final de semana. E eu tô numa... Eu já tô puto, porque eu só tava perdendo. Eu falei, ah, velho, não vou mais jogar torneio, não. Bravo. E ela só fala de beach tennis. Essa semana, eu falei, pô, meu, dá um tempo. Você fala comigo só de beach tennis, perguntando dica. Se eu soubesse dica, eu tava ganhando torneio. Me deixa em paz um pouquinho, velho. Porque, cara, é viciante mesmo, né? Eu tenho que... Vocês são... É trabalho até, né? Mas é normal isso pra nós, né? Falar de beach tennis o tempo todo, né? Mas, veja, eu trabalhava 25 anos com profissional de educação física voltado ao tênis. E na praia, num feriado, pra visitar o filho, eu conheci o beach tennis. Então, na hora que eu vi que o beach tennis poderia cumprir aquelas lacunas que profissionalmente eu tava vendo que estava existindo no ensino do tênis. Não é só do tênis, dos outros esportes também, porque a vida, principalmente da garotada, passou a ser uma vida protocolada, né? Isso é praticamente uma agenda de executivos. Então, as crianças que eu treinei, no começo, elas eram, entre aspas, esse mesmo astral do beach tennis. Ou seja, chegavam no clube lá, ficavam várias horas, esperavam a hora do treino, iam pra piscina, iam pra... Faziam. Estavam em atividade, viviam aquilo. Viviam a atividade, aquela parte de lazer da garotada, né? Mesmo em dias úteis. Chegou mais no finalzinho desse meu capítulo de tênis, as gerações que eu fui recebendo eram gerações que eram entregues àquele momento aula. Aquele momento aula, não era... Eles até gostavam, era legal, ficavam por, às vezes, anos ali jogando, mas você não via os caras saindo pra falar assim, não é pra competir, saindo pra pegar a raquete e falar assim, eu fui esse final de semana lá na casa do meu amigo, no hotel que tinha a quadra ou sei lá, eu vim brincar e jogar tênis no final de semana. Você não via isso. A coisa tava meio assim, meio crônica. A apatia, não, a apatia. Pode ver que a garotada, graças a Deus, essa reversão já está acontecendo. mas assim, nós saímos de uma... Eu tenho 54, não é muita coisa, mas como eu cuido do departamento infantil juvenil que vai até 18, a gente já pode triplicar essa experiência. Então, eu vivi situações que, inclusive, eu vivenciei quando criança, que a gente, pô, brincava um tanto na rua, um tanto na própria escola, um tanto... Meu, deu intervalo, a gente catava tampinha de garrafa e ia jogar futebol. E não precisava colocar a chuteira específica praquilo. Qualquer coisa que tinha na frente, chutava. Entendeu? A gente estava em movimento. Eu não posso negar que os videogames, que a tecnologia, seja uma coisa extremamente... Não, extremamente assim, ela cumpre a função dela, que é entreter, que é integrar em termos de comunicação. Então, o que acontece? Tudo bem, agora, o problema não é a ferramenta, é o quanto você se torna escravo dela ou a forma com que você a usa. Então, aí eu vivi bem essa transição. Então, eu vi a garotada, aí depois já como profissional, eu vi a garotada chegar viva, na quadra, viva, literalmente, com ânima, e você jogava uma bola pro garoto, garoto, menina, pá! Aquilo lá era o entretenimento, aquele momento era um momento extremamente de geração de energia. Ok, foi passando o tempo, aquilo lá ficou mais protocolado, as escolas, inclusive, muito mais técnicas, o pensamento do esporte mais voltado exclusivamente à competição, e o brilho vai acabando, aquele brilho daquela coisa prazerosa, que chega na sua pergunta, poxa, lá na sua casa é pesado isso? Não, não é, porque a gente deixou naturalmente as coisas acontecerem. Desde sempre, né? O Hugo, por exemplo, é jogador profissional de beat tennis porque quis, né? Ele foi jogador profissional de futebol, futebol porque eu quis, porque eu quis não, porque ele quis, e tudo que eu pude fazer foi assessorá-lo, assim, dentro das minhas mazelas, limitações como pai e profissional da atividade física, o que eu fazia era monitorar, tá? Então, quando eu venho pro beat tennis, eu venho com essa bagagem de gerações, né? As últimas gerações, eles chegavam, né? Um exemplo que eu sempre dou aí quando eu sou perguntado, é justamente isso, a garotada chegava ao ponto de falar assim, me empresta a raquete? Mas, o me empresta a raquete não era daquele cara que tava começando, daquele cara que já tinha a raquete há seis meses, né? Você fala, mas cadê a sua? Ah, deixei no carro da minha mãe. Ué, e por que não tirou? Ah, porque eu vim com meu pai. Ah, então quer dizer que você não pegou a raquete depois. Esse é o problema, entendeu? Então, quando eu vi o beat tennis, cara, eu falei, meu, isso aqui pode ser, porque, primeiro, hoje o que a molecada precisa? Espaço livre e seguro. Não basta ser espaço livre, que se o espaço livre fosse suficiente, as praias estariam lotadas de grandes revelações do beat tennis. E hoje, onde estão saindo as revelações do beat tennis? Dos clubes, né? Dos clubes, porque precisa de espaço livre, porém seguro. É, porque também tem a questão de segurança, né? Ficar solto, é difícil. E hoje em dia, os pais são muito mais preocupados com isso, né? Eu acho que até isso também que anima um pouquinho o desenvolvimento das crianças, é justamente isso, de ter que ficar em casa, ter que trancar dentro de casa, porque a rua é perigosa. Eu não vivi isso quando era criança. E outra? Também não desenvolvi, né, Ricardo? Não mudou muita coisa. Mas é isso, né, cara? O cara fica o dia inteiro, né, Juca, dentro de casa, tem alguém cuidando lá e acaba não perdendo esse feeling, né, de... Esse contato com a vida. É. Ele tem uma vida virtual. Ok. Que às vezes ele nem sabe quem é. É o que eu falo. É o que eu falo. O Beach Tennis está proporcionando para essa geração algo que eles só vão descobrir lá na frente. Mas eu já posso dizer que na era Facebook, né, que já é uma revolução ao Orkut, né? Na era Facebook é uma rede de contato com o Instagram, Facebook e aí essas mais estatuais e o Beach Tennis eles estão criando uma rede de credibilidade. Então, o que que acontece? Tudo bem, nada de mal você ter o seu contato aqui. Mas quando você tem o seu contato aqui tendo sido feito no real ou quando você fez o contato virtual e conheceu, como é que isso está acontecendo com a molecada? Nos torneios. Então, eles estão aqui, tá? Mas eles pegam isso aqui e vão nos torneios depois de terem suado a camiseta. Você já viu o juvenil em torneio? Ah, fica tudo junto. Eles andam em bando. Parece gando. Cara, isso é uma delícia porque o que que a gente fazia na rua? Todo mundo se conhece, né? O que que a gente fazia na rua? A gente ficava em bando. Exatamente isso. Garotada que é garotada, entendeu? Os papos com... Lógico. Quem é mais velho demora muito. Então, quer dizer, super produtivo isso. Lá na frente, quando essa turma tiver assim, adulto, maduro, né? O que que vai acontecer? Você vai falar, caramba, eu conheço o fulano. Eu conheço o Ricardo. Não, eu conheço o Ricardo. O Ricardo hoje é, sei lá, engenheiro. Eu vou perguntar pra ele porque eu tô fazendo uma coisa. É o novo network, né? É o network de credibilidade. Porque a credibilidade que o Ricardo conseguiu, tá? Tava ali. Na forma com que ele se colocava, na amizade que ele tinha, que era desinteressado. E isso hoje é pra tudo, né, Ricardo? Porque o que a gente passa aqui, Juca, é exatamente isso, né? Graças a Deus, eu tenho contato com muita gente e tal. E as pessoas que eu não tenho contato próximo, é uma dificuldade. A gente sofre também. Vai chamar pra vir aqui, o cara não sabe quem é e tal. Aí, os meus amigos que eu conheço, que eu tenho contato, eu ligo, ó, amanhã, amanhã, beleza. Aí eu ligo pros caras e falo, ó, não dá amanhã. Não, dá pra ir. Então, eu acho que isso é importante, né, Juca? E essas crianças, o que eu vejo muito nos torneios é o seguinte, é, vou jogar em Maringá. Ixi, como que eu vou pra Maringá? O pai e a mãe deixa aí, aí chega lá e fica na casa de um cara que ele conheceu no outro torneio. E esse contato é extremamente importante, que é o que faz a engrenagem girar hoje, né, Juca, nos torneios, né? Por isso que eu falo que a primeira, a primeira bandeira nossa lá em Araraquara, quando eu levei o esporte, foi, é, vamos fazer tudo pra ganhar dentro de quadra, porque esporte é isso. Se você entrar e não quiser vencer, você não convida nem pra eu bater bola, né? Vamos fazer tudo pra ganhar dentro de quadra, de forma alícita, obviamente, tá? Sem perder do lado de fora, porque nada vale mais do que um bom relacionamento humano. Quando esse relacionamento humano, ele é bom e ainda tem credibilidade mútua, o que que acontece, cara? As coisas fluem, ficam menos burocráticas. Quando você pode falar assim, eu ouvia meu avô falar assim, não, contrato é fio de bigode. O que significava isso? O que você falou tá falado. É, o que você falou tá falado. Entendeu? Então, agora hoje, o que você vê? Você vê, ah, não, vamos fazer o contrato? Vamos. Poxa, as pessoas, não só, isso graças a Deus não é generalizado, mas as pessoas têm dificuldade pra cumprir e uma segunda dificuldade, pra mostrar quem é que tinha razão. Então, a gente perde muita energia improdutiva. E essa geração agora, Juca, que você tá no... Eu tava conversando com o Ricardo outro dia, né? O homem tem o dom de fazer jogador, é filho atleta, né? Tipo, os meninos e... Ele falou agora que o Hugo jogava futebol. Eu acompanhei um pouquinho a transição do Hugo do Beach Tennis e foi exatamente isso que o Juca falou, velho. Foi tão natural que foi uma escolha dele, velho. O Hugo tinha de tudo, né, o Juca, pra jogar futebol, né? Tava tranquilo. Era um cara com um potencial que era surreal, cara. Eu vi jogando, era bravo, ó. É, é um bom jogador, sim. Era um bom jogador, todo mundo... É que futebol é difícil, né? E quando teve essa transição do Hugo, qual que foi a sua primeira atitude, assim, Juca? De chegar pra ele e falar, bora? Não, como eu acompanhei a carreira dele no futebol, de uma forma assim, aí, mais como pai, que tem algum entendimento da parte, vamos dizer assim, da parte esportiva, mas não especializado em futebol. E, inclusive, durante a trajetória dele, eu procurava não ser o pai que eu não quero que meus atletas tenham, né? Então, assim, isso me ajudou bastante. Eu mantive uma distância, mas uma distância que eu acredito que na trajetória dele deu segurança, né? Uma distância, olha, a hora que você precisar estar aqui, é, claro... Distante porém presente, né? A carreira, é, a carreira dele, ela veio de 2012, dos 12 anos, ele fez 13 anos, ele estava na base do PSTC comemorando o aniversário de 13, né? Foi pro telefone, parabéns. Então, um menino de 13 anos, então, naquele momento, pelos celulares, a gente conversava quase diariamente. Isso conforme a maturidade dele foi acontecendo, né? E ele ficou lá, depois voltou pra ONG, pra escolinha da onde ele saiu, por sinal, mandar um abraço aqui pro Espaço Crianças de Araraquara, que faz um trabalho fenomenal com a base do futebol, né? Há anos, e é um pessoal, assim, realmente diferenciado pra criar cidadãos, né? Então, ali, ele teve esse ir e vir. Então, ele sempre, acho que, eu acredito, até pela própria postura que ele tem hoje, que ele teve sempre essa base, né? É um momento marcante pra mim, eu acredito que ele talvez nem lembre, foi quando no, quando ele foi aprovado aqui no, na Traffic, no, aqui em Porto Feliz. Porto Feliz, hoje é Deportivo Brasil lá. Não é, já era. Já era Deportivo? É, só que agora parece que... Agora é dos chineses, do Xandão Munan, eu trabalhei lá uma época. Na época, na época era o Pita, que era o coordenador, e o João Avelange, que estava em Porto Feliz, alguma coisa desse tipo. Aí, eu sei que ele foi aprovado, e eu levei, o pai volta na portaria. É. Deixei um moleque com as malas, a única coisa que eu falei pra ele, ele foi assim, cara, às vezes, daqui pra 14 anos, 14 pra 15, você vai, vai entrar da portão pra dentro, então, algumas decisões você vai ter que tomar, e não vai dar tempo nem sequer de você pegar o celular, tá? Então, tome sempre o rumo daquilo que você sabe que a gente vai poder te defender, porque não é porque é filho que a gente vai defender, faça o que quiser. Então, ali naquele momento, além das malas dele, eu coloquei a mochilinha da responsabilidade. Se ele lembra disso, eu não sei, mas ele que agiu assim, o tempo todo ele agiu. E aí, o Gu e o Guto já é praticamente direto pro Beast Tênis, né? Gu e o Guto, sim. Eles tiveram, como, né, trabalhando no tênis, eu trabalhei também do Baban, do Alcá do Cano, isso é uma característica profissional minha. Eu gosto de entender de todas as partes do processo. É óbvio que você tem que focar, e às vezes você dá uma carga horária maior, praquilo que você, naquele momento, tá direcionado. Mas o Gu e o Guto, eles fizeram aquela base de escolinha, né, de... De futebol, né? Não, não, a escolinha de futebol fizeram, né, do tênis. Ah, sim. O tênis foi muito básico, muito a parte lúdica, né? Eles eram muito pequenos, né? Agora o Hugo tem uma raquete, uma bola no pé e uma raquete na mão desde... Acho que desde que nasceu, cara. Desde que nasceu. Acho que ele nasceu a primeira vez. Toma esses dois aqui. Você vai chutar bola, bater bolinha, sei que se vira. Isso aí. E, ô Juca, e hoje com o seu trabalho assim, qual que é o mais difícil pra você assim? É cuidar das crianças, né? Que é o seu principal público hoje, assim, teoricamente, né? Não que seja o principal, você trabalha com todos os públicos, mas eu acho que o Juvenil que te traz minhas coisas hoje. Esse público é o mais difícil ou é aquele público que fica do lado de fora, que são os pais? O que é mais difícil de cuidar? Das crianças ou dos pais hoje? Olha, eu vou falar pra você o seguinte, quando eu assumi essa tarefa, essa missão, né? Foi em 2018, mas eu já tinha sido convidado pelo NARC pra ser auxiliar técnico dele no Mundial da Rússia, né? Então, ali, o auxiliar técnico, ele ia conduzir os treinamentos da garotada na competição e ia conduzir o momento do jogo. Só que quem convocou, quem escalava era o NARC. Então, eu tinha que relatar pra ele o que a garotada tava fazendo na competição e acatar a escalação dele e o padrão com que ele gostaria que o time jogasse, né? Apesar que ele deixou isso assim até com uma certa autonomia pra mim ali na hora do jogo. Obviamente que isso aí facilita que a gente possa, né? Então, ele confiou essa tarefa. Isso aí me ajudou bastante. Então, assim, via de regra, o que eu posso dizer? Os pais, quando eu entrei no trabalho de 2018, a primeira coisa que eu pedi pra confederação foi que a gente fizesse no primeiro torneio de convergência, o que é torneio de convergência? Aquele torneio que atrai muita gente, porque tem os profissionais, e que os pais levam as crianças. Eu falei, olha, eu gostaria de te fazer um treino, tá? e convocar o máximo de atletas que... jogadores, juvenis, que estão participando dos pequenos circuitos. Aquelas manifestações de circuitos que estavam... circuitos de torneiozinhos que estavam acontecendo nesses polos. Chamei 35. Nossa! 35 e por quê? Era importante mostrar que começaria uma leitura, né? E lá eu fiz uma reunião que envolvia pais, treinadores, os atletas e os apoiadores, as marcas. Aberto! Mesa, né? Mesa, na verdade, areia, cadeira e a gente falando, né? Então, o que eu posso dizer hoje? Como esse trato foi aberto logo de cara, esse contrato com os pais, com os treinadores e tal, eu sempre procurei deixar muito claro pra eles qual era a linha que eu ia trabalhar, tá? E que a linha era uma linha, sim, de obtenção de títulos, mas em função da construção de um atleta, da construção de um indivíduo. Porque nesse processo que eles vivem, competitivo, dos 11, 12, às vezes começa até mais novo, até quando eles se tornam profissionais no beat tênis, não é pela idade, né? E sim pelas competências técnicas, né? Mas vamos lá. Se nesse processo eu não entregar pro jovem, tá? Que ele tem uma caminhada bacana que vai ajudar pra vida dele, faça ele o que vier fazer, tá? Eu tô entregando algo muito diferente do que eu acreditava ser bom pra um jovem que é meu filho. Então, pra ele, na caminhada do futebol, eu nunca coloquei na cabeça dele, assim, ele optou por ir, eu nunca coloquei na cabeça dele que aquilo lá era a melhor e a única coisa a ser feita. Eu nunca coloquei na cabeça dele que ele tinha que ser o melhor jogador do mundo e ganhar, sei lá, quantas bolas de ouro aí no futebol. Coloquei na cabeça dele que ele tinha que aproveitar aquele momento, tá? E desenvolver capacidades e competências que o fizessem capaz de enfrentar a vida profissional. Entender esses mecanismos, né? Então, eu acho que o esporte, cara, o esporte é um laboratório pra vida. Então, se a gente perder a chance de passar essa leitura pra garotada, nós vamos oferecer o quê? Ah, parabéns, você tem cinco medalhas. Ah, medalhas de ouro. Subiu quantas vezes no pódio? Tirou quantas fotos? Ganhou quantos likes, tá? Sem entender qual é o lastro daquela conquista. Lastro daquela conquista. O Calabres, Pedro, ele colocou na derrota da seleção brasileira, ele colocou um texto fantástico. Fantástico. Na minha opinião, o texto que mais retrata o que é a caminhada no esporte. Portanto, os pais hoje, eu só tenho a agradecer. A turma, os pais que acompanham os jovens hoje, é óbvio, tem pais que ficam insatisfeitos porque o filho não foi convocado, tem pai que preocupa logo de cara em jogar a pedra, de preferência. Assim, se eles pudessem, eles me matariam. Mas isso foi legal porque aconteceu logo na minha primeira convocação. Uma pessoa, um pai, da minha confiança, logo de cara, quando eu fiz a convocação, o filho dele não estava, ele arrebentou nas redes sociais. Isso pra mim foi muito bacana. Aprende, né? É, foi bacana porque no final, na hora não, terrível, 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 porque o trabalho estava começando. Mas a gente vê... Mas é mais o sonho do pai do que o do filho? Mas não é, a gente vê o que os pais, às vezes, são capazes de fazer pelos filhos, coisas até que ferem os princípios que eles mesmos ensinam aos filhos. Tá? Então, assim, isso é normal. Então, eu não tenho nenhum desagravo com esse fato. Eu considerei esse fato como um ato pontual de uma pessoa que tinha credibilidade comigo e que agora há a chance de resgatar essa credibilidade, mas não sei se vai fazer questão disso ou não. Mas também não importa. O que importa é que, pra mim, contribuiu. Você não fugiu da sua linha de pensamento, né, Júlio? Você manteve... Não fugi, não fugi, fiz o que tinha que ser feito. Então, assim, basicamente convocações se sucederam, de sabores se sucederam, tá? Mas quando as pessoas entendem minimamente que o que nós estamos falando são de jovens que estão em formação, tá? Eu tenho que dizer hoje mais uma vez obrigado aos pais a 80%, talvez 90% isso é um número subjetivo, tá? Mas você vê que são de famílias que dão estrutura, que entendem que o cara que está ali na frente, o meu trabalho, ele vai contra a minha... meu momento de convocação. Porque se eu quero produzir cada vez mais atletas qualificados, na verdade, quando eu falo que eu quero produzir, entenda que eu sou o representante de um dos treinadores, treinador mesmo de juvenil, tá? Eu sou daqueles que fazem treino comigo, mas no resto, aqueles que eu convoco, muitas vezes, e a maioria das vezes, não treinam... Não, não só não treinam comigo, mas eles vêm de várias escolas. Então, é nesse ponto que a minha composição como capacitador é dar essa leitura, continuar dando essa leitura daquela primeira reunião para quem se digna a treinar juvenis. E entender que o técnico da seleção brasileira, um invanglorido desse status, porque ele me soa mais como uma responsabilidade, eu gosto mais dele como responsabilidade do que como marketing, né? É claro que tem que reconhecer que isso valoriza, me valoriza enquanto treinador, porque eu vou viver situações que só quem está ali mesmo vai viver, inclusive essas pedradas, independente do tamanho do tijolo, né? Que é arremessado na sua direção. Então, quando os pais têm essa visão, quando os apoiadores têm essa visão, porque com apoiadores eu também mexi, entre aspas, eu disse, gente, vocês têm que entender que ao dar uma raquete e uma camiseta para um juvenil, você não é o patrocinador dele. E o juvenil tem que entender isso, isso eu falei abertamente com pais, patrocinadores, porque o patrocinador de fato desse juvenil é o pai. Porque se você com a sua raquete, eu com a minha marca, eu vou lá, marca a J, eu te dou a raquete e te dou a camiseta. Tá bom, o pai fala assim, ok, mas eu não tenho grana para te mandar para torneio, eu não tenho grana para te pagar treinamento, eu não tenho grana para te alimentar, você vai expor essa marca onde? Aqui? Ó, tô aqui em casa, tá, com a camiseta, então, e é muito importante essa ação da marca para o juvenil, porque onde que é o valor, o real valor, não é a raquete e a camiseta, que se o pai tá conseguindo dar comida, viagem, hospedagem, a raquete, a camiseta provavelmente vai no pacote. Vai ser o menor dos custos. Fala para mim onde é que está o valor. O valor do jovem? O valor de uma marca chegar e falar assim, eu acho que é o incentivo dele estar nela. É o valor emocional. O emocional. É o valor de falar assim, garotinho, eu acredito no seu trabalho, essa marca que você tá pegando na mão, é a mesma, é a mesma, é a mesma que patrocina os caras grandes aqui, ó, e é a que paga pra esses caras, tá? Então, você não tem que ganhar mesmo grana ainda, né? Mas o que nós podemos te ajudar pra que você traga a nossa marca daqui até aqui, tá? Então, assim, essa visão é uma visão que eu também deixei aberta, claro, pras marcas, tá? Porque a garotada pensa assim, né? Garotada não, na verdade, os apoiadores, eles pensam assim, me fala um jovem em revelação. O cara é revelação, às vezes tá detonando ganhando torneio aqui, só que é o comprometimento dele e talvez a... E a postura dele fora de quadro também. Não, às vezes a postura é boa, mas a pessoa tem que entender que se a gente começar a colocar cobrança, olha, você tem que ser isso, já começa mal. O processo de evolução começa tamponando a qualidade do jovem, o cara começa a assumir uma obrigação, tá? Eu conversei isso abertamente com o pai da Vi, da Marquezine. A menina joga com uma alegria, com 13, 14 anos. Eu cheguei pra ele uma vez, ele tava no torneio lá em Araraquara, eu falei assim, talvez até se recorde disso. Eu falei pra ele, Luciano, olha, uma coisa que eu gostaria de ver, é... Fique muito atento, porque vai ter muita sede, olha, essa menina é um fenômeno, não sei o que e tal. E isso, na cabeça de uma criança de 13, 14 anos, não é só o virei o cara ou virei a tal. E ela joga de igual pra igual com os adultos, mas ela não é... Naquela época, ela jogava de igual pra igual com os adultos da série. Hoje ela joga acima dos adultos. Não, a cabeça não é formada como adulto. Pois é, mas, e mais uma vez, eu posso até usar esse exemplo, porque eu tô parabenizando os pais, posso até usar o exemplo dele, porque, assim como, como ele, outros estão fazendo o mesmo viés. Então, eles têm duas atletas em casa, em casa, né, as duas meninas jogam. A Vitória foi preservada emocionalmente, né, por mais que ela pudesse ter apoio de coaches, de psicólogos do esporte, que eu acho que é fundamental. Hoje, vocês, inclusive, entrevistaram a Júlia, né, a Júlia falou sobre isso, se não me engano, né, a importância disso. Mas, se você, se você não tiver um lastro, tá, de entendimento, um suporte, de família, família é aquele, aquele teu apoiador, tá, então, às vezes, às vezes, é mais... Às vezes nem é do sangue, É, exatamente, entendeu? Então, o que acontece, o que eles, a condição que eles deram pra Vitória, fez com que ela realmente pudesse se tornar um fenômeno, porque ela é um fenômeno pela, pela baixa idade, já no top 10 do mundo, aí sim, virou fenômeno, aí sim, aquilo que você olhava, né, se concretizou, mas é um processo, e esse processo, muito tem a ver com a base familiar, não é muito. Ô, Ju, que a gente tava falando de patrocinadores, de incentivadores, na verdade, né, que eu entendo como apoiadores e incentivadores do esporte, que são essas marcas que estão vindo aí, que cada vez tem mais marca que dá uma raquete e uma camiseta pros alunos, pra essa molecada. Você acha que isso aí também tá se perdendo um pouquinho no meio desses jovens? Porque tem muito caso de muitos jovens, né, Ricardo, que a gente acaba vivenciando aí, que fica deslumbrado, ele ganha uma raquete, ele já acha que ele, nossa, sou jogador profissional. Você é patrocinado pela marca. É, e é o que eles vendem, é o que eles vendem no Instagram também, né. Patrocinado pela Riros, e não é patrocinado. Mas vem cá, mas vem cá, quem é que tem que pôr o bracinho no ombro e falar assim, vem cá, vamos conversar aqui. Tá? Hoje, se eu tivesse que colocar o bracinho no ombro do primeiro, não importa agora quem tá no ranking, tá? O bracinho no ombro dos primeiros jogadores do mundo do pit tênis, de todos os tempos, eu colocaria o bracinho no ombro e falar assim, vem cá, nós estamos no esporte. Você é o primeiro do mundo? Parabéns, ninguém, pô. Incontestável. É, não, créditos, tudo muito lindo, tá? Só que hoje, nós somos o primeiro do mundo, você ficou uma semana, um ano, uma temporada, não importa. Mas hoje, nós estamos no esporte que está em crescimento, cara. Qual que é a representatividade do pit tênis hoje, que ele já cresceu, que deu esse boom, em termos de esporte no mundo? Bem, então, então, esse é o grande, o grande trunfo do pit tênis para que ele seja grande. Todos os caras que chegaram ali no top do mundo, eles são pessoas horizontais. Você conversa com eles, você pode gostar mais de um, mais de outro, um tem um jeitão mais agressivo, outro, não importa. O que importa é que, o que me trouxe para essa modalidade foi o fato de ver que a gente entregaria esse oásis para oxigenar essa garotada, E esse oásis, ele continuaria, porque quando os jogadores chegam no topo, os jogadores que estavam no topo quando eu cheguei, tá? Eram jogadores extremamente horizontalizados. E isso é a característica do esporte. você joga o profissional e o amador tá do lado. Isso é o principal valor do pit tênis. Agora, como conduzir isso para que o profissional seja cada vez mais valorizado e que o sustentáculo do esporte, que é o amador, que é o cara que vai lá pagar conta, compra raquete, quer tirar foto com outro, quer tirar foto com outro. Bebe, come o dia inteiro. Exatamente. Leva a família, você imagina para eu levar uma família de três jogadores e mais a esposa, né? Quanto custa um final de semana desse? Então, nem todo mundo tem a condição. E eu também não tinha. Foi assim, vamos tirar daqui para fazer isso, porque estamos juntos. Tem um valor agregado, cara. Não é o troféu que você traz. O troféu que você traz é uma consequência para marcar aquela data. Naquela, nós fomos juntos e trouxemos. Ah, na outra, nós fomos juntos e trouxemos o que? A areia e o chinelo. Tem problema. Tem problema, mas nós fomos, lutamos juntos, rimos juntos, conhecemos gente juntos. Então, se nós ficamos, excessivamente focados no troféu, pelo troféu, nós vamos cair em uma inflação. É o ouro sem lastro. Ou, no nosso caso da economia, moeda sem lastro e ouro. Juca, e fala dessa pulverização do beat tênis. Eu não falo, nossa, o beat tênis está em alto, o beat tênis não sei o que tem, o beat tênis é... Ah, um dia vai ser olímpico e tal. Eu estava refletindo essa semana, eu peguei Campinas como referência, assim, né, Ricardo? A gente está em uma cidade com mais de um milhão de habitantes, aí você pega o mapa de Campinas. Aonde tem quadra de beat tênis? É na ponta da cidade que não ocupa 5% da cidade. Só áreas nobres. Só áreas nobres. E, tipo assim, você acha que para a gente conseguir realmente fazer com que o beat tênis se torne um esporte de verdade que atinja todo mundo, a gente precisa começar a atender todos os públicos? Porque eu falo assim, ah, beat tênis é para todos. Para todos quem? Né? Para todos que têm uma condição social razoável que consiga ter acesso a ele, né? Porque lá, por exemplo, lá para o lado mais pobre de Campinas não tem beat tênis. É, vamos lá. É difícil isso também, né, Júlio? Vamos lá. Ciclismo é para todos? Não. Ciclismo não. Andar de bicicleta, sim. Futebol é para todos? Sim, futebol, sim. Não é não? Você acha que não? Não. Para colocar um filho para uma escolinha, não sei o que tal, na época, eles chegavam com, assim, uma ONG, tá? Então, teoricamente, ali para todos. Sim. Então, tinha gente que não tinha chuteira, mas também tinha o pessoal que tinha naquela época era Total 90, né? É a chuteira de nome e sobrenome, né? Aham. Então, o que que acontece? Você, para encarar isso, é mais cultural você se sentir à vontade para estar nesse lugar do que financeiro. primeiro espaço, primeira coisa, porque às vezes você tem a condição, mas você fala, pô, não me sinto bem, aquele pessoal lá é tudo metido à besta, isso existe. Aqui tem pra caramba, Campinas é o que mais tem, cara. Não, não, mas se você andar em Campinas, você vai ouvir isso, se você andar em Araraquara, você vai ouvir isso, você vai andar onde você quiser. Isso existe, isso é do ser humano, cara. Entendeu? O cara que não vai querer jogar com você porque você joga menos, tá? Mas é o mesmo cara que vai disputar torneio na sua categoria, não na categoria dos bambambãs que ele joga todo dia e se vangloria. Isso é do ser humano, ponto. O que a gente precisa é entender que o esporte, vamos lá na tua pergunta, ele não é um esporte caro, nem andar de bicicleta. Agora, se você vai entrar pra competição, se você vai entrar pro status, é óbvio. Você fala pra mim que a melhor raquete é a mais cara? Não. Eu chego pra você e falo, Marquinhos, eu quero comprar a melhor raquete. Você vai falar assim, Juca, compra essa que é a mais cara do mercado. É a melhor pra mim? Não, eu falo que raquete é igual tênis. Nem sempre o tênis mais caro vai deixar de apertar o seu pé, né? Ponto. Então vai muito, vai muito da cultura que a gente tá envolvendo. Tá criando, né? Não, eu acho que a gente tem só... É uma seleção natural. Vai no seu grupinho, acabou. A gente tem só que, assim, deixar isso aí evidente pras pessoas. Olha, é um esporte pra todos. Sim, ah, mas eu vou conseguir jogar onde se não tem uma quadra pública? Ah, bom, então pera, tá carecendo o quê? Academias nas periferias? Isso. Ou tá carecendo de espaços públicos onde você possa praticar o beat? Andar de beat, como se fosse o andar de bicicleta. Você não precisa ser um beat tenista de ponta, mas você quer praticar o beat? Olha aqui, nós temos aqui uma lagoa na nossa frente aqui que tem uma pista de caminhada. é o mesmo preço a caminhada que você faz, da que eu faço, da que o... A caminhada é assim, né? Não, não é. Não, certo? Porque de repente você pode querer um tênis com amortecimento que custa um mil e de cento reais. Você tem uma arquete de quinhentos e você paga um tênis de um mil e de cento reais. E eu posso querer e aguentar caminhar a pé. Ah, descalço. Descalço, chinelo. É verdade. Caminhar a pé é bom, né? Caminhar a pé é necessário para que a caminhada seja bem feita. E, ó, é só a nossa pausa, Ricardinho. Agradecer a nossa Escola Toss. Passou rápido. É, muito rápido. É Escola Toss, a escola de beat tênis online, né, Ricardo? Isso aí, escolatoss.com.br. E para quem quiser mais informações, é só ir lá www. Escola Toss.com.br E Raja Beat Tênis. Raja Impulse Org. Nem li, nem Impulse Org. Seja Raja. Isso. Seja Raja. E a Raja. O site é www. RajaBT.com. E, ó, a Raja deixa durante a nossa transmissão vai estar sempre aqui no cantinho do vídeo. Aqui, ó, pá. Tem o QR Code. O QR Code. É só ler com o celular vai direto para o site. Esse mês eles estão com uma super promoção lá. Eles mandaram um presente aqui que eu quase peguei para mim. Mas está aqui, ó. E quem colocar o cupom lá hashtag hashtag Beat Tênis Brasil vai ter desconto. Vai ter super desconto. Juca, isso aqui é para você. Com certeza. Obrigado, Raja. É, se você puder dar uma olhadinha aí no que mandaram aí, Vamos dar uma olhada? Dá uma olhada aí. Tira aí para a gente ver. Deixa eu tomar uma água aqui na minha garrafa da Raja também. Aqui, ó, no sol que está pegando agora, hein? Nossa. Para mim chegou um chapéu ontem para eu dar aula. Não ficou muito bom para mim, não, que a feição não ajuda. É, não, eu também, assim, para a Brunesse, eu uso muito, né? É só depois eu não vou correr o risco de abrir agora e tentar colocar na caixa d'água. Porque às vezes eu preciso fazer algumas adaptações, né? E chegaram... E aí nós temos... Galerinha, o Juca ganhou lá o gripe. Você falou do gripe aí agora. Eu falei do gripe, ó. E chegaram os gripes da Raja, viu? Vale muito a pena testar. Eu testei. E esse daí, Juca, esse daí não sai na chave do meu carro. Isso aqui é importante para o pessoal identificar no caminho, né? Esse é um beat tenis. Esse é um beat tenis. Esse é o autêntico beat tenis. Maravilhoso. Obrigado, pessoal da Raja aí. O Ricardinho está com a cola dele aí. E, Ricardo, como que está a nossa cola aí hoje? Vamos. Vamos voltando. Eu vou voltar. Você citou a Júlia, né? E aí a gente estava... Quando ela estava aqui, a gente falou sobre a... Principalmente as atletas femininas, não tem muito nome. Só tem as que estão nos tops. Eu falei, quem que vai despontar aí para o próximo ano? Ela não soube responder. Como que está a nova safra aí? Principalmente no feminino. Olha, eu posso dizer que a Isabela Garrido e a Júlia já são nova safra, né? Elas entraram depois. Esses nomes que estão no topo hoje já existiam quando nós começamos os treinamentos dela. Então, elas já são assim como o Alan, né? Já é safra nova. Aliás, o Alan, vocês... Gravamos ontem. Gravou? Ah, poxa. Esse cara, o primeiro torneio dele na categoria A, né? Ele me enfrentou. Teve a honra de me enfrentar. Você ganhou dele? Não, não. Ele mandou um 6-0 mesmo. Ele e o índio... Ah! Era aquele... Grupo e tal. Ele e o índio lá de Santos é um outro craque, né? Ele é um professor de tênis e tal, mas que também está no beat. É um craque. Mas eles mandaram 6-0 no Juca aqui e eu falei, cara... E o índio me apresentou. Falei, olha, esse menino aqui é um talentoso que eu estou trazendo para o beat e tal. Falei, pô, índio, que bacana. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Ganhar de 6-0 de mim na estreia... Com quem a gente estava jogando? Com o Daniel Pessin, se não me engano. Era um aluno meu na época... Série B, né? Série B para A. A gente estava entrando na A, né? Na verdade. Eu já cheguei com a cara dura entrando na A. Você aposentou, Juca, das quadras? Não, eu não aposentei. É porque eu estou procurando um parceiro aí. Você sabe que jogar comigo é um bom treino. Deve ser melhor que com o Gustavo. Não, não, não. É um bom treino, porque aí você vai ter que fazer por dois. Não, é melhor. Eu já sofri. Comigo também, tem que correr por mim. Eu já sofri isso com a família já. De tanto da aula, minha movimentação de perna está quase igual a do carrinho. É. Mas enfim... Só carregado. Só carregado. Aí eu falei para o Alan, eu falei, olha lá, é o seguinte, ganhar de 26 era um amuleto, cara. Agora eu tenho certeza que você vai adiante. E olha, não é que deu mesmo. Deu certo. O homem está no top 7, hein? É isso aí. E qual que era? A da Júlia? A Júlia, as meninas emergentes aí. Da nova safra. Da nova safra. No juvenil, né? Agora, a primeira safra de juvenil que saiu dentro desse trabalho foram as irmãs Truz, que são nascidas em 2003, né? Estão 19, agora vão fazer 20 no próximo ano. A Isabela... Isadora e a Jeová. Isadora e a Jeová. Isso. Aí, as 2004, que fizeram a competição de uma forma mais continuada, a gente tem a representatividade da Antônia, tá? Mas contemporânea a ela... Antônia Thompson. Thompson. A Thompson. Ela, contemporânea a ela, tem aí as meninas que são 2004, que é a Nery, só que está um pouco afastadinha do circuito, não sei se toma ou retoma. Isso faz parte do processo, né? Tem a Pedrini, que também representou o Brasil quando era sub-14, e agora também voltou ao circuito mais recentemente, está conseguindo alguns resultados, mas eu acredito bastante mesmo na safra 2006, 2007, porque a 4 e 5, primeiro que eram poucas, né? Então, nesse processo, você sabe que na caminhada, muitos vão, muitos oscilam, e muitos se redirecionam. Não digo nem perdendo, né? Se redirecionam. Ok. Na 2005, a gente já tem uma situação bem bacana. Aí a gente pode lembrar da Maju Vermute, da Júlia Cunha. A Maju joga ainda? Então, aí, ó. Essa que é a grande questão. A Maju joga ainda? O ano passado, ela não figurou muito, tá? Mas é uma menina talentosa, uma menina que tem boas condições, né? E que se, eu não sei se, ela não jogou muito, não se apresentou muito no circuito. Mas as poucas vezes que eu a vi, ela estava ali, sabe? Estou no stand-by. Tirando pote em algum lugar, né? É, estou ali no stand-by. A mesma coisa aconteceu com um cara que hoje joga, é um talento, é o Didio Cariani, ele é 2003, então é a safra masculina. Ele, em vários momentos, inclusive no começo, ele era bem dedicado ao vôlei, o que não é problema algum, né? A garotada que está me ouvindo aí, na minha concepção, vocês estarem no começo com mais de um esporte não é problema algum, tá? É até bom que você vai tendo uma leitura mais oxigenada. Só que quando você começa na competição, e a competição vai ficando mais séria, né? Em nível profissional e tal, ele precisava de uma outra virada de chave. E ele ficou um tempo meio que no stand-by igual da... O Didio é uma história bem engraçada, assim, o Juca. Eu acompanho o Didio um tempinho já, cara, e quando o Didio despontou, acho que nacionalmente, acho que foi no torneio de Santos, que ele jogou junto com o Miguel, que eles fizeram um jogo contra o Calbuti. Ali foi quando ele se evidenciava. É, ficou... Que apareceu para quem não conhecia tanto o Didio. E foi um jogo fora de série deles, eles jogaram super bem. O torneio, né? O torneio. Ele jogou... Teve um torneio em Florianópolis que ele jogou a mista. Copa das Federações ele jogou a mista, ele venceu o Guarani. Não, mas esse Didio Santos que eu tô falando foi um torneio que eles jogaram, acho que semifinal, acho que o BT 200, se não me engano. Acho que foi quartas. Quarta de final. E no jogo contra o Calbuti, eu não lembro com quem que o Calbuti tava. Será que o Nikita? Acho que era com o Nikita. Era com o Nikita. E os moleques dando tiro de tudo lado, só que o Calbuti tava daquele jeitão dele, né? E os moleques pulando o Calbuti e o Nikita tava mais tranquilo, mas foi um baita de um jogo. E depois o Didio deu uma sumida. Não, mas ó, vamos lá, vamos colocar a cronologia dos fatos. Esse jogo foi o único torneio pré-pandemia. É. Depois, pra quem não conhecia Didio e Miguel, eles ficaram mais evidenciados aí, porque esse jogo, ele ficou sendo, como não tava mais nada acontecendo, né? No lado midiático, eles ficaram mais conhecidos. Mas no lado de treinar e de poder continuar o bom momento, dar continuidade ao bom momento, eles ficaram privados. Então, olha como o virtual deu crescimento e o real deu uma estagnação pra eles. Pra eles não, pra todos nós, né? Mas naquele momento, os meninos, pô, imagina sair de uma bala daquele torneio e poder continuar aparecendo, né? E não teve a oportunidade. Mas o Didio já existia com as qualidades dele antes disso, antecede a isso. Isso aí foi em 2020, pra você ter uma ideia. Didio foi seleção brasileira em 2017. 17 e 18? Não, 17 e 18. Mas em 2017, ele já era seleção brasileira. Foi naquele episódio que eu fui convidado pra ser... Eu tava lá. Didio, Guto e Consíglio. E como que você consegue acompanhar essa molecada aí do Brasil inteiro? Saber quem que é? O nome de quem que tá jogando? Então... E quais são os critérios pra você convocar? Essa pergunta eu quase nem ouço. Tempo em bolsa de perguntar. Ainda bem que você perguntou. Eu quase nunca falo. Não, não. Eu falo poucas vezes, mesmo. Até porque a gente no site da confederação a gente coloca ali. mas a gente tem uma... Essa primeira... Esses critérios, né? Foram colocados em cima da análise dessa análise desse processo. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi em 2018 foi criar um formulário no Google, tá? Onde qualquer pessoa do país poderia apresentar um atleta em destaque regional. Apresentar não é pra ser convocado. Era pra ser monitorado. Pra saber que ele existe. Esse formulário existe ainda, tá lá? Esse formulário existe, existiu até... Pra quem está assistindo... É, é. Não, mas pra essa virada de ano aqui eu não sei se a gente vai precisar aplicar porque agora as coisas já evoluíram. Pode ser que eu ainda continue utilizando. Mas também pode ser que eu ainda continue a frente do departamento que eu não sei disso ainda. A gente vai conversar um pouco. Eu vou conversar um pouco sobre isso também. Mas olha só. Então a gente colocou isso que no primeiro ano qualquer pessoa que conhecesse podia ser o pai o apoiador e tal identificava essa criança. Com isso eu fui criando um banco de dados pra poder ter ideia de onde o Beach Tennis tava nascendo no caráter juvenil. No segundo ano só treinadores responsáveis pela evolução do juvenil por isso que eu me considero o técnico dos selecionados pelo Brasil. mas um representante dos treinadores. Porque quando eu recebo a garotada eu escolhi aqueles que eu entendo que já estão em condições de enfrentar aquele sarrafo. Então aí só os treinadores agora do segundo ano de 19 pra cá é que podem apresentar efetivamente. Treinadores de juvenis. De sua confiança também. Não, não, não. Não posso nem conhecer o cara. De projetos que tem pelo Brasil. De qualquer lugar. Qualquer lugar. Só que o que acontece? Contemporaneamente a isso eu também fui para o departamento de capacitação. Então eu fui dando essa leitura para os treinadores. Olha, você trabalha com juvenil? Então eu fui também conhecendo os treinadores. Os treinadores. Um pouco mais, né? Pelo menos um primeiro contato. E aí o que que acontece? Ali é uma quase que uma anamnese da realidade em que está o jovem. Não é ah, eu acho que ele joga bem eu acho que ele joga mal. Então uma pessoa mais qualificada não precisa ter passado pelo curso de capacitação não estou me referindo a isso. mas uma pessoa que está se dizendo responsável em entregar algo para aquele jovem está mandando para cá uma referência de como esse jogador é como que ele bate que altura que ele tem que categoria de nível técnico ele joga ah, ele joga 14 mas ele joga 14 e se é óbvio que quanto mais a gente conhece o treinador quanto mais a gente conhece o treinador mais a gente sabe que ele está envolvido no processo e mais credibilidade ele acaba vendo também com certeza então você fala assim se o Narc chegar para mim e falar assim olha o Juca eu tenho esse jogador aqui que é uma categoria que joga nível A eu sei o que ele quer dizer com o nível A já não sei qual que é a referência de uma o Ricardo por exemplo chega para você e fala tem um jogador que joga B né não porque até ainda não tem a vivência junto com você não é nem comigo é que assim eu não tenho a vivência do local dele de repente ele está lá em Roraima e o A dele tá significa que muda muito profissional aqui em Campinas ou o contrário então essa essa defasagem enquanto a gente não tinha um ranking nacional é bem difícil e a outra leitura que é o próprio ranking é um ranking que está começando então ele é uma chapa mal tirada por que que ele é uma chapa mal tirada se você tem cinco etapas e o Marquinhos pode participar de cinco etapas é natural que ele esteja melhor ranqueado que você que ganhou uma participou de uma só participou e ganhou então o resultado em si não é o principal critério pra isso tudo é uma somatória então o critério é somatória somatória do que? da minha leitura presencial porque eu procuro ir nos torneios de convergência agora na verdade já deixa de ser torneio de convergência passa a ser circuito juvenil CBT Brasil foi a primeira etapa primeiro ano primeiro ano que aconteceu foi o ano passado esse ano no Lucas esse ano foi no Lucas? não, não, não aconteceu várias etapas em Iguaçu aconteceu no Lucas aconteceu em Londrina aqui no Lucas foi uma das etapas uma das então eu vou a esse torneio e é óbvio os pais às vezes pensam que eu tô lá pra fazer o scout exclusivamente do filho dele eu não tô pra fazer o scout exclusivamente do filho dele eu tô pra ver o ambiente como que os jogadores tomam decisão o que que um garoto faz num momento de um super tie o que que um garoto faz quando perde um jogo quando vence um jogo qual é a postura dele com o parceiro então isso não dá pra você nesse momento quantificar falar ele ganhou dois pontinhos ganhou três pontinhos às vezes o cara tá jogando pra caramba mas as outras pessoas que teoricamente estão pra ser convocadas nem o toleram ou ele não transmite uma energia que possa fazer uma equipe ir pra frente então isso é uma distinção muito grande da convocação de juvenis e da convocação de profissionais que é cara crachá não vou falar que é fácil mas você falar ah é o momento do jogador aquele momento e aquele jogador vai se perdurando etapas por etapas temporadas por temporadas o meu não o meu por exemplo nós tivemos os meninos que jogaram agora o mundial o Matheus Boemo eu já não tenho mais ele o ano que vem então quer dizer o nosso sarrafo passou a ser outro jogador é de que idade até que idade até 18 até 18 então esse ano quem nasceu em 2004 já era já era formou-se e o Juca aí também tá cada vez mais precoce antigamente era praticamente impossível fazer várias etapas do juvenil que nem ele tá falando né Ricardo tipo às vezes fazia torneio e não dava nem quórum pros juvenis né Juca já aconteceu muitas vezes dos 12 ter que jogar o 14 porque no 12 não deu então hoje é um número razoável né de atletas que aparecem exatamente por isso que agora é uma distinção também que tem que existir e esses programas aqui são fundamentais pra isso para o ano que vem a ideia é que para juvenis as categorias juvenis só estejam nos torneios juvenis tá então um torneio por exemplo você fez aí um BT200 BT200 então vamos separar ITF amador CBT tá tudo dentro do mesmo do mesmo balaio né ali na no mesmo círculo do mesmo evento né juvenil ah tá bom no amador a gente tem categoria CBA e a gente tem as categorias mais 40 mais 50 mais 70 subóbito é categoria prótese né prótese subóbito e assim vai o que que acontece e tem as infantis 12, 14 aí é que não dava o número porque poxa tá tendo um torneio aqui tá tendo um torneio a 200 km de distância então hoje o juvenil já não os torneios da CBT a ideia é que não tenham mais as categorias juvenis as categorias juvenis vão ficar especificamente para o circuito nacional júnior isso facilita muito porque primeiro é dedicado a eles né e poxa é um tiro certo né Juca que vai todo mundo que vai lá mas esses torneios amadores que eu vejo molecada de 12 anos jogando com marmanjo de 30 e vai continuar mas isso é ok isso é ok porque é categoria por nível técnico tá então se a regra permite que acima dos 12 anos ou dos 14 anos eu figure numa categoria de nível técnico tá beleza eu acho que isso é muito saudável eu também acho o próprio Guto e Gustavo lá em Arara você imagina quantas crianças tinham que jogar naquela época então eu tenho ou eram os filhos do Juca você não é filho do Juca basicamente isso e o que eu acho mais engraçado também que a gente fala muito de torcida aqui e tal e quando eu comecei no Beach Tennis tinha algumas crianças que jogavam e você via o pai e a mãe ficavam lá fora ficavam bravos não podia bater no filho deles ficava nervoso quase entrava em quadro e falava assim ah você não tem vergonha não eu fiquei mexendo no meu filho não sei o que tem hoje a gente não vê mais isso né mas é lógico acabou o pessoal a mulher que a gente tá ganhando o pessoal tá tomando consciência primeiro o pai que coloca uma criança pra jogar tá e eu fiz isso mas eu colocava junto com ele mais um adulto tá se eu colocasse duas crianças eu tô sabendo que eu não posso tirar o direito do adulto de tentar ter o melhor desempenho dele agora você fala assim um pai vira pra você e fala assim você não tem vergonha mas ele não chega pra um outro pai ou um outro adulto que perdeu pros filhos dele e fala nossa mas você não soltou seu jogo pode soltar se eu coloquei os moleques aqui é porque eles estão pra aprender mesmo se for o caso eu saia até com uma boladinha na testa eu coloco o jogo depois ou não sai ou você se você permitiu é pros dois lados se você tem altura mínima pra aquele brinquedo tá e o responsável por você te pôs lá o que não pode acontecer seja nessa situação ou em qualquer outra quem está de fora seja pai seja responsável seja um torcedor é querer decidir o jogo por quem está ali para isso isso é que não pode você viu aí teve agora recentemente o caso do Nico né o pessoal quer dizer foi um ímpeto tá mas as pessoas tem que entender que aquilo não é correto e ponto mas você já vivenciou isso já viu já antigamente acontecia muito hoje eu já tenho pedido na confederação mais especificamente para o pessoal da arbitragem que o Gegé é um cara que é o expoente nisso ele eu pedi que o código de conduta seja aplicado ao no juvenil também aos pais aos torcedores porque cara você é o responsável então sua atitude fora quando você chega faz uma rede social um ataque uma coisa do tipo você tem que ser responsabilizado não é assim que funciona com certeza então você tem que pelo menos ser orientado se o seu filho pegar o carro e ele é menor de idade passar e fizer um cometer um acidente não é você que responde então como é que você vamos supor se você pega o carro junto com o seu filho ele está dirigindo você taca o pé no acelerador assim no acompanhante você taca o pé no acelerador e você causa o acidente como é que você não vai assumir isso como é que você não vai assumir você vai ter que assumir se você não estivesse junto agora você está numa quadra você quer editar a norma você quer ganhar o jogo pelo seu filho você quer entrar isso via muito no futebol como era zagueiro eu via os pais da torcida da torcida da torcida do molequinho que era o atacante vai vai pra cima deles quebra ele faz aquela coisa tanto da parte do pai zagueiro que falava quebra ele no meio como do pai que falava assim vai pra cima dele que ele é ruim que você passa aí sim é uma covardia você querer impor a sua maturidade emocional ou a tua imaturidade emocional em cima da imaturidade de uma outra criança que está se opondo ao seu filho tanto no tênis isso aí era muito comum você via os garotos na virada de quadra trocando gatorade e os pais só faltava fazer ultimate fight no lado de fora entendeu peraí calma chegava eu arbitrei também chegava um pai mais cedo no torneio que eu estava meu filho caiu na primeira rodada com esse cara mas esse cara sempre dá problema eu falei já teve problema aqui então vou pedir uma gentileza pro senhor assista ao jogo ali o jogo dele vai ser nessa quadra aqui tá aqui tá na minha vista nunca tive problema que engraçado resolveu porque quem vinha trazer o problema normalmente era o causador exatamente ele tira o foco sobre atletas estrangeiros você acompanha a base de países de outros países você tem informação você se preocupa com isso com o futuro do beat tênis essa molecada que vem de fora como que tá lá fora aqui eu sei que tá crescendo muito mas lá não você fez uma pergunta agora há pouco dizendo assim como é que você consegue acompanhar esse Brasil aqui né então é por isso que eu mudei você recebe informação e eu te digo você já viu você já viu que não eu só tô te mostrando qual que é o teor de precariedade que eu tenho pra acompanhar o exterior né como o volume de ações aqui que eu preciso acompanhar são é grande o movimento dos professores o movimento dos atletas profissionais que eu esse ano pretendo colocar um peso maior de dedicação a minha equipe profissional né até porque muitos deles jogam quando são os filhos o pessoal se refere assim ah ele é o filho do Juca caraca e o atleta que tá jogando ali né às vezes é um atleta que não é filho mesmo pô cadê né é verdade então e assim eu acompanho bastante essa parte aí do Juca aí pelos bastidores eu vejo bastante coisa e acaba jogo cara esse cara aí liga pro atleta fica quase duas horas não é o filho dele que tá lá no telefone eu já vi quase duas horas o Juca fica ó cara o que que você achou disso ó o jogo aconteceu isso e tal 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 existe isso também né Juca o pós-jogos também o pós-jogo você tem que entender que pra alguns atletas pode ser meia hora depois pra outros tem que ser três meses e eu já vi já nego 11 horas da noite a gente lá depois do jogo lá na resenha o nego com a gente jantando e o Juca lá no telefone aí vai reunião cara não tem jeito tem que falar é agora é o teu negócio é o momento né não pode deixar esfriar né alguns às vezes você tem que deixar esfriar alguns tem que eu falo no curso pra vocês professor treinador é filtro e dose e o que o Ricardo acha que também nessa parte de estrangeira que ele fala é um pouco da metodologia das escolas né Ricardo que tá vindo agora com força também é me preocupa mais lá na frente o esporte né porque vai inflar aqui no Brasil beleza mas é necessário é necessário que infle em outros lugares também então assim só pra responder a sua pergunta meu acompanhamento dos atletas juvenis do exterior ele é precário porém não quer dizer que ele seja inexistente então quais são as balizas pra isso primeiro a Itália que é onde produz maior número de jovens depois do Brasil maior número de jovens praticando e quando esses caras entram no circuito profissional fica mais fácil da gente ver a evolução deles porque a gente tá acompanhando o circuito profissional com os nossos jovens com os nossos atletas então aí eu consigo identificar os jovens que quando eles estão entrando no nível ITF que por sinal é o nível que baliza o nosso ponteiro do Juvenil Brasil então a tua preocupação ela procede e ela é fundamental para que o esporte seja realmente muito bom né eu vejo o crescimento infanto-juvenil nós tínhamos um pan-americano agora então foi em Rosário acho que isso aí uma tacada muito boa porque a Argentina ainda não estava preparada para o patamar que o Brasil se preparou tá porque a gente durante o pan-americano do ano passado ele foi ele saiu a fórceps né o juvenil juvenil e nós tentamos não deixar ele morrer justamente por causa dessa causa a causa juvenil né porque se se ele morre seriam dois anos de paralisação de algo que tinha começado em 2017 salvo engano então a chance dele não se resgatar ou demorar muito para resgatar seria grande dessa forma na 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 questão de pan-americano nós tivemos uma presença interessante de Porto Rico tá que assim apesar de poucos jogadores mostrou que que tem uma chama legal né uma semente boa ali é a Venezuela que já era tradicional né é quando a gente quando a gente entrou era era a seleção a ser buscada a ser batida ela mantém se mantém assim com poucos jogadores também mas já aumentou em relação ao que tinham gostei de ver pontualmente alguma coisa dos chilenos principalmente na categoria sub-16 né então tá precisando do da galerinha mais mais nova é a Argentina não vai deixar barato porque agora eles tendo recebido lá tendo visto a delegação principalmente a delegação brasileira que tem essa essa rincha né é tem esse Romeo e Julieta aí né com os brasileiros mas eu acho que quando isso aqui for pro ar eles já vão ter ganhado a copa já é vão estar tranquilos mas enfim é então nesse nesse cenário sim no cenário europeu no mundial a gente consegue ver a evolução de mundial em mundial a gente consegue ver a evolução eu vi com bastante assim gostei bastante da seleção francesa foi uma seleção que é duríssima mas que a gente conseguiu superar por duas vezes né é uma no grupo e outra na disputa do quinto lugar amargo quinto lugar mas enfim foi foi o que conseguimos fazer para o momento é a italiana ela tem uma tradição o nível nosso nível já alcança a seleção italiana porém a gente não tem peças de reposição tão tão rápidas só que agora tem um fenômeno interessante esses garotos que jogaram pela Itália esse ano agora foi o último esses aí vinham esses aí vinham de 2017 cara principalmente o Andriolini são excelentes jogadores atletas assim fantásticos e a Espanha Ju? a Espanha me surpreendeu é em termos de estagnação no Juvenil eu vim esperando uma Espanha mais forte tá e a Espanha veio com sim com upgrade mas exatamente com os mesmos jogadores muito próximo do que tinha vindo o ano passado e a evolução desses foi boa mas não mais que isso o Brasil é eu acho que é um ponto fora da curva porque hoje os atletas que representam o Brasil praticamente são top 20 do mundo é não o pessoal o pessoal que tá no top 20 já saiu do Juvenil já vai sair agora não saiu 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 o ano passado saiu o ano passado esse que é o ponto de virada que o pessoal às vezes não entende tá o ano passado nós jogamos com Didio Mola e com Siglio e eu ainda tinha o Guto não convocado o pai dele não me xingou muito não o atleta talvez tenha ficado um pouco frustrado e eu sabia como treinador e pai que ele tava a ponto de dar um salto no ranking mas os resultados dele naquela hora não eram os resultados que justificariam a convocação e eu tinha um Pedro que barra não é barra cara acordar de manhã olhar pra cara do filho não é barra não é barra quando a conversa o papo é reto quando a conversa é clara essa parte não diz respeito a eles diz respeito às minhas decisões eles entendem que tem que ser respeitado e o pai deles entende isso também porque o pai deles sabe na essência o que o treinador pensa sabe na pele na pele então por exemplo é uma coisa é uma coisa interessante esse quarteto Consílio Guto Didio e Mola foi o quarteto que representou a evolução do beat tênis juvenil que é 2003 o 2002 a gente tinha bem dizendo Gustavo em 2001 a gente tinha o Nascidos em 2001 é o Tremorinha temos o Pepe de Fortaleza que é um grande jogador Miguel se não me engano é 2001 também 2000 Léo mas esse pessoal quando eu entrei no departamento eles já estavam expirando inclusive o Gustavo que ele era 16 então era o último ano dele de 16 e o Gustavo já jogava profissional e o que que acontece depois foi pra 18 quando foi pra 18 aí tudo bem eu tive uma sobrevida dos 2002 mas não tinha quase gente ali 2002 com peso os 2003 vinham melhores por isso que eu bati a tecla no 2003 pra que eles ficassem melhores chegamos no ano passado enfrentando a Itália de igual pra igual agora eu te pergunto não enfrentamos esse ano de igual pra igual? enfrentamos o nosso deslize foi contra a Venezuela que nós havíamos ganhado sido campeões pan-americanos em cima dos meninos na Venezuela e nas meninas nós tínhamos perdido então chegou pro Mundial a reprogramação tinha sido feita ganhamos no feminino tá e infelizmente com os jogadores jogando o que jogaram que foi muito bom tá perdemos no masculino foi engraçado né porque tipo assim imagina a reunião desses caras pra decidir em que categoria que a vitória ia jogar assim e aí vamos ser campeão na ela jogou muito não 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 me perguntaram sabe por que que não me perguntaram porque desde sempre a vitória a primeira convocação dela comigo foi no pan-americano de 18 ela era sub-12 eu convoquei pra jogar sub-14 e acabou sendo campeã tá então o ano passado teve dúvida e esse ano já foi direto profissional não foi não é assim o departamento profissional e o e o juvenil a gente a gente já já quase nem precisa se conversar muito porque a linha de pensamento do juvenil eles já conhecem né o que eu que eu digo sempre é que se eu quero ter um Brasil forte eu tenho que pensar no atleta então não há por que de chamar uma menina eu eu não chamaria se eles iam chamar pro profissional ou não aí é problema deles mas não há por que chamar uma menina que é top 10 tá do profissional com grandes chances de ser chamada tá não há por que ele eu falar não vem cá você vai jogar no juvenil você já imaginou se eu coloco a vitória pra jogar no juvenil tá e fala assim não não vou liberar ela pro não sei nem se eu tenho essa alçada pra ser sincero mas se eu tivesse essa alçada não 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 essa menina é uma força aqui nós vamos ganhar o título pode ser o primeiro título nosso é do juvenil ouro tá não quero essa menina aqui vai faria a diferença pode ser que sim pode ser que sim né aí só que você imagina como que ela viria a jogar sabendo que ela tem a possibilidade de estar no profissional no profissional então será que é a vitória jogando no juvenil esse ano será que ela ia ser a vitória que jogou no profissional jogou absurdo né então vamos lá se eu quero um Brasil forte tem que estar com os fortes eu tenho que estar fortalecendo no juvenil e tenho que deixar livre os mais fortes que eu tenho no juvenil para o capitão da profissional escolha porque essa é a função do treinador juvenil é colocar é colocar um número maior foi já de jogadores melhores à disposição o Juca agora eu vou entrar na parte que eu mais gosto que é a parte dos cursos que a gente que vocês fazem eu tô preocupado com o tempo aí você me fala porque o pessoal fala que eu tô fazendo eu tô fazendo eu tô fazendo áudiozinhos de 90 segundos já percebeu né ele manda agora áudio menor né antes era 3 minutos agora tá mandando de 30 segundos mas manda 10 picadinho e eu já fiz uma com o Gustavo que eu mandei bem eu falei pra ele pra ele ir bem rápido e falei um áudiozinho de 15 segundos e falei rápido de forma que eles também não pudessem entender como eu faço quando eles falam rápido aí ele pegou pô pai precisei reproduzir esse áudio aqui 3 vezes pra entender o que você tava falando falei pois é o que eu faço com vocês vocês economizam e eu sou obrigado ele reproduziu a primeira em duas vezes depois daqui a pouco sabe meio meio né ô Juca eu tive o prazer a honra de estar junto com vocês em todas as etapas do curso da CBT e eu fui no primeiro verde amarelo e azul e e é nítido assim surreal o quão tá crescendo esse curso e como que a galera dá pra como que eu posso explicar pra pra quem não conhece Ricardo você eles conseguiram criar um curso que eles atendem vários níveis de professores e que agora tá segmentando né na verdade o último já não é mais professor né Juca a gente fala muito em treinamento né em treinadores né então é bem específico assim esse projeto ele foi estudado muito tempo quem que desenvolve quem que fala assim não vamos que grupo que fala não é exatamente isso que a gente quer vai ser feito assim eu sei que mudou a forma de avaliação né de alguns deles vai mudar bastante ainda e também o que eu queria saber era duas coisas tá agora quem que define essas coisas o que vai ser dado nesses cursos e e se existe mais cursos pra frente agora que eu já conversei com os meninos eu sei que tem alguns projetos novos e como que você acha que vai ser esse novo projeto olha só é quem define isso treinamentos BT Sérgio Gato Narc Clame Prata e eu então assim qual é a diretriz que vai ser tomada qual que é a revisão que vai ter de rota que vai ser feita por isso que eu falei que a gente procura fazer um conteúdo plural ou seja respeitando as ideias desde que as ideias tenham uma coerência né e essa coerência metodológica vai ser está sendo totalmente assim é olhando o caráter pedagógico didático está sendo totalmente aprimorado pela expertise da Gisele que é professora universitária e que é pedagoga então a gente está trazendo para esse grupo plural cada vez mais profissionais que tenham a contribuir principalmente com as carências que nós temos né então a história de Guilherme Prata a história de Nark a história de Juca elas são diferentes só que nós temos um grande denomino comum a gente quer criar para o beat tennis uma 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 linha de raciocínio tá que tenha coerência e que tenha que possa ser cada vez mais eficiente tanto para você transmitir como para você captar e reproduzir em quadra tá então tudo isso banhado pela expertise do Sérgio que é um cara que assim em termos de planejamento em termos de estruturação é fantástico é o cara da vida para fazer o negócio acontecer né eu vejo lá ele e o Gegé então e essas pessoas muitas vezes nem aparecem o Sérgio por exemplo dificilmente você vai conseguir colocar ele num ah mas eu vou uma situação dessa ele já sabe já disso é porque assim ele faz o trabalho dele e é muito focado nisso e exigente também com a gente porque nós como professores a gente tem também as limitações de ordem administrativa de ordem de gestão né tudo isso então o curso foi elaborado foi pensado para que o curso verde chamado de básico fosse um curso que absorvesse todo esse espectro né de professores ou seja gente que não sabe nada de nada que caiu de paraquedas ali né pô o cara não tem educação física o cara nunca jogou nada pô tá bom mas também a gente tinha que fazer com que os que os que já tem alguma noção seja da educação física que a parte é o cara que tem que tem uma programação já feita para professor uma expertise de uma programação de aula planejamento uma progressão didática esses conceitos que são muito importantes eles se encontrassem com os conceitos que vem da quadra para o academicismo ou seja eu tenho eu jogo isso aqui isso aqui eu faço porque é bom isso aqui eu faço porque eu vi fulano fazer isso aqui eu faço porque eu assisti 80% dos vídeos e os caras reproduzem isso então a gente tá falando do senso comum do senso comum vamos lá vamos lá se a gente pegasse hoje o tênis e assistisse vídeos do nadal sacano a gente ia achar que além da mecânica de saque a gente teria que fazer todo o ritual que ele faz concorda? se a gente analisar isso e não colocar no esporte para ver que aquilo lá pode ser uma âncora mental ou pode ser um tique nervoso se a gente não tiver alguém para analisar isso a gente vai achar que aquilo é o que tem que ser reproduzido e esse foi o primeiro grande problema do beat tênis como ele aceita todas as vertentes teve gente dando aula de tênis na quadra de areia teve gente dando aula de vôlei na quadra de areia é como se eu pegasse e falasse assim não eu estou especializado em dar aula de tênis de beat tênis então agora eu vou dar aula de golfe o que eu sei do beat tênis é diferente cara é outro esporte você tem areia você tem um saxó você tem uma que muda tudo tá e o amarelo ele já é o curso avançado mas ele vinha no primeiro momento você tem uma ideia como é que a gente procura fazer essa metamorfose essa evolução proporcional ao que o esporte acontece ele vinha com o entendimento de curso avançado para professores onde o professor verde tinha que se mostrar melhor no amarelo o tipo de aula lançamento de bola era mais técnico mas o cenário aula e o azul desde o começo é para treinadores de alto rendimento então a primeira coisa que você tem que sair do azul sabendo é que a gente considera que não basta você existir tem que ter uma equipe multidisciplinar integrada se você quer falar realmente do esporte profissional hoje o amarelo ele está com o viés de cima para baixo então ele já é um curso para treinadores não necessariamente de alto rendimento ele sempre foi mas ele exigia que o cara fosse um professor melhor agora não agora ele está exigindo que o professor já tenha o viés de treinador então mudou um pouquinho o norte por que mudou esse norte porque desde o começo na Copa das Federações a gente sabe que com o passar do tempo vai ser necessário que o cara esteja qualificado no curso amarelo esse ano precisa de um foi verde foi verde ainda tem toda como que é legalmente isso um professor de beach tennis não precisa ser formado de educação física como que está isso olha só a gente capacita o nosso objetivo é que a pessoa tenha melhores condições de operar uma máquina a máquina do ensino tá mas a gente não dá o título não dá o título apesar do pinzinho vir escrito professor é porque isso aqui genericamente é assim que todos os que entrarem para ensinar vão ser tratados então a gente tem que entender que ser professor há se passar para uma escola de educação física então a gente estimula isso a gente mostra a necessidade como que a gente mostra a necessidade de uma forma induzindo induzindo quando você pega um cara que formou educação física e não sabe nem pegar na raquete mas na hora de apresentar uma aula no verde a aula dele é infinitamente mais produtiva e organizada do que um cara que joga pra caramba às vezes até um jogador profissional e aí a aula a didática também talvez a didática tudo bem as progressões a aula o entendimento a dinâmica de grupo o cara é capaz de onde que ele pipoca onde ele pipoca na técnica onde ele pipoca na hora de demonstrar a técnica na hora de soltar a bola então aquele cara ali ele entende que pô eu preciso eu quero fazer isso tem estrutura a aula então eu vou ter que fazer aula de beat tênis mesmo que não seja um professor eu professor vou ter que aprender com um cara que pra saber não pra saber reproduzir o movimento pra entender o jogo pra entender o gesto né e o jogador que dá aula ele vai olhar e falar assim caraca eu só sei sentar em cima do carrinho e soltar a bola e fazer fazer o carrossel eu não sei fazer nada a mais que isso aí o cara sai suado nossa cultura tá suficiente porque você vai sair suado da quadra o Ludiero que é um PHD em biomecânica ele fala assim que a nossa cultura gosta de aula sauna então você saiu suado com a língua pra fora você fala nossa que treinão que eu fiz tá então na hora que essas duas frentes se encontram num curso verde dá um pau é não na verdade acaba não dando por quê? porque quem tá conduzindo esse curso fala que nós não temos verdades absolutas e mostra a importância de cada setor e a importância se você quer ser um professor realmente capacitado se você quer ser capacitado a importância é você fazer não só o nosso curso tem cursos excelentes de ordem de ordem privada aí entendeu cara conhecimento conhecimento não pesa não pesa tá e segundo o que o Juca fala de vários grupos assim Juca eu vivenciei no curso da CBT nos dois módulos dois dois módulos muito que foi muito isso que você falou no módulo verde eu fiz em São Paulo com o NARC e no final a dinâmica tá não é uma avaliação não tem reprova tá mas é uma dinâmica que eles fazem pra pra fechar o curso verde faziam não sei se ainda é a mesma fazemos fecha um grupo com cinco professores Ricardo e você tem que montar cada um do grupo tem que montar uma parte da aula e eu fui fazer o meu grupo tinha uma menina ela a hora que falou que tinha que fazer isso ela olhou pra minha cara eu juro por Deus ela suando vou ter que soltar a bola aí eu falei assim e me espantou eu falei ué soltar a bola mas como assim eu falei soltar a bola você vai ter que montar mas eu não solto bola com a raquete só com a mão eu falei então você vai montar uma aula e vai soltar a bola com a mão mas eles querem a raquete então vem aqui então vamos sentar ali eu fui ajudei ela e ela me encontra nos torneios hoje me cumprimenta super grata por esse momento e no amarelo também acho que mais de 50 pessoas fazendo um curso em Alphaville uma jogadora que tava lá fez e não foi aprovada então é exatamente o que o Juca falou não é porque você é um um professor não tão renomado ou porque você é um atleta profissional que você vai ser aprovado né Juca tem que absorver o conhecimento de verdade senão não passa esquece a avaliação do verde ela funciona mais como um feedback pra nós mesmos pra ver o quanto a gente tá conseguindo transmitir uma consciência tá do que propriamente se ver se ver no direito de aprovar ou reprovar alguém que isso é um é um é um caso né assim é uma é uma é um momento muito delicado você fala assim ah isso aqui tá certo isso aqui tá errado né então assim é vamos lá quando você chega no amarelo que tem então a reprovação porque que a gente trabalhou com um sistema que é totalmente agora que a gente trouxe que é um sistema que a gente tenta entregar pro aluno a visão do treinador então a avaliação hoje a avaliação prática se faz via vídeo então a gente tem momentos do jogo e questões pra que os caras respondam né o que que é que tá acontecendo ali né dentro daquilo que foi ensinado foi dado falado ali no porque isso aí é a forma mais próxima é o simulado mais próximo que a gente consegue estabelecer daquele momento que nós capitães estamos na na quadra claro que tem N vantagens pra quem tá num vídeo primeiro que você vai assistir o vídeo duas vezes segundo que você vai ter uma questão terceiro que você vai ter opções tá enquanto quando você tá na quadra aconteceu não tem replay a sua decisão certa ou errada tem que ser tomada inclusive a decisão de não falar pensa o quanto isso é difícil pra um juca pra um juca então assim a gente tá tentando realmente preparar capacitar as pessoas isso não quer dizer que nós temos a responsabilidade na sexta-feira o cara chegou e na segunda ele é um novo um novo profissional não ele vai ele chega com a mochilinha dele que é a vivência dele e vai receber subsídios subsídios teóricos subsídios práticos e aí com aquela mochilinha dele dependendo do tamanho da mochila o cara consegue captar muito mais coisa no curso verde quem tem prática de quadra já é mas na prática Ricardo o que eu digo pra você é o seguinte esse curso tá feito de uma de uma entrega tal desse grupo que eu tenho certeza que nós gostaríamos de ter tido isso quando nós quando nós começamos então ele é feito sob esse viés o que de melhor nós podemos entregar pros caras não é que seja o melhor que há no mercado não o melhor que há no mercado é o que nós buscamos fazer mas é o melhor que tem em nós mesmos pra aquele momento é o que a gente é o máximo que a gente consegue a gente entrega e isso é uma exigência minha com a molecada nunca menos que o máximo e assim a gente sabe que tá pipocando a arena pra tudo quanto é canto e não tá tendo professor e aí estão se improvisando professores e tal se acontece alguma coisa com um atleta com um cara que tá começando sei lá dar um piripaque no cara de quem tem a responsabilidade disso é a responsabilidade de quem contratou a arena é do professor não é só como é que eu sou encrespado eu acho que a responsabilidade é de quem não fez o seu check-up e foi lá querer meter a besta não tem a responsabilidade também né é assim porque o que acontece vamos lá a gente tem que ter uma responsabilidade mas olha como como que a gente na nossa vamos falar nossa cultura como que a gente se exime se furta dessa responsabilidade pedindo pro cara o que? um atestado um atestado que se o Ricardo vier com um atestado do ginecologista eu não vou nem olhar então mas academias de musculação pedem isso mas pede mas você já viu já os nossos não sei não serve pra nada mas vamos lá mas a arena não pede não 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 mas vamos lá mas qual é a função daquele atestado aquela função daquele atestado não sei se posso falar no microfone pode falar o que você quiser se quiser xingar a mãe de alguém você pode xingar é tirar o nariz da ré sim tá então qual é a minha preocupação com realmente que não aconteça algo zero minha preocupação é que se acontecer algo eu não seja responsabilizado e o que eu acho que mais falta na humanidade é a gente se responsabilizar pela nossa própria existência e pela do outro sim porque que acontece se eu se eu chego tá aí esse é um dos pontos que eu levo em consideração quando eu falo para os não professores para realmente fazerem uma educação física não é tirarem o diploma é fazer uma educação física mas o professor eu sou leigo o professor de educação física ele tem essa responsabilidade todo profissional por exemplo se você tá dentro da aula dando aula você é responsável por aquela pessoa que tá lá dentro teoricamente você tem que ter no mínimo um curso de primeiros socorros a molecada vem com o chão engasgou você não sabe fazer uma manobra curso básico com você ele não vai te não é o que ele falou ele não forma ninguém o curso do Juca não forma ninguém ele capacita pessoas a ensinar o beach tennis tanto que na faculdade não existe beach tennis não tem tem a modalidade com raquete mas não existe beach tennis algumas faculdades tem a modalidade com raquete não são todas não mas a faculdade que eu formei a única aula sobre tênis que foi dada foi por mim teve um momento na conclusão do curso que quem já trabalhava apresentou atividades foi Kung Fu um amigo meu que até hoje tá no mercado é um excelente profissional tá eu apresentei tênis e só eu tive o prazer de ter aula com a Tereza que foi uma tenista brasileira também que aprendi bastante com a aula de tênis assim mas nunca dei aula de tênis e não não tenho jeito nenhum de montar aula de tênis mas via de regra eu acho sim que mais do que um do que um atestado seria muito bacana se todos os espaços tivessem olha só não teve a era do desfibrilador é eu ia falar isso agora cara cadê os desfibriladores cadê quem sabe operar aquilo é verdade cadê cadê o seu caixinha de primeiros socorros no carro e pra que servia nem sei usar você já correu você já correu o risco de tomar multa por falta de caixinha de primeiros socorros lembra? tinha um band-aid de dois baradrapos e um mertilat era obrigatório comprar um kit um band-aid e um mertilat e uma faixa claro é importantíssimo aconteceu um incidente de trânsito onde tem vítima importantíssimo você saber que tem um band-aid agora saber que você não pode mexer saber que você tem que acionar um nove e três você entendeu? então assim eu acho que a gente tem que rever alguns conceitos é muito é um pacto acho que a faculdade importante é mais pro escopo da aula você vai montar uma aula você sabe o pra que e o por que eu acho que é muito importante é mais importante pra você não causar a questão de lesões né questão de lesão é que eu já recebi mensagens de advogados postando falando que é proibido que vai ser multado que vai fechar a areia não, realmente acontece se o CREF bater em cima se o CREF chegar numa arena e tiver alguém dando aula lá sem o CREF ele vai autuar a academia só que hoje não tem esse não tem ainda isso e tem os provisionados agora que a galera pega licença atleta profissional pega licença liminares desculpa provisionada tem as liminares que os próprios advogados entram com uma ação que atleta profissional pode dar aula de bichetênis ele tem licença pra dar aula né Juca Ricardo eu tô batendo na consistência das ações não tô batendo no pacto de mediocridade por exemplo se eu pego e falo assim vai fazer uma educação física o cara pega faz uma educação física mal feito porque hoje hoje o pessoal fala tem EAD mas na minha época na minha época já existiu a EAD sem o pessoal saber o que a gente fazia você tava fazendo faculdade tem gente que não aparecia só pedia pra você assinar a lista é um EAD então quer dizer não tá muito se você olhar o EAD um cara pra fazer um EAD bem feito ele já começa ganhando um passo gigantesco à frente dos demais a disciplina a disciplina porque no outro você é exigido você tem presencinha você tem isso e tal então se você pegar bem isso ok agora se você usar o que o EAD te dá que é a liberdade de não fazer também é uma liberdade que não tinha dado aqui mas o pessoal conseguia né tudo tem atalho né então assim eu acho que isso aí precisa ser cavucado um pouquinho mais a fundo eu acho que você só pode exigir cobrar fiscalizar algo que você deu tá eu acho que isso aí o CREF por exemplo tá bom beleza é o órgão pra isso sim ok mas então junte-se as federações né e faça o seguinte vamos lá vamos lá os caras tem que tem que participar do curso beleza né mas tem que se matricular se você não for professor de educação física você vai ser tirado de dar aula não vamos fazer você tá que você quer dar aula mesmo então você se matricula numa educação física você tem que ter uma você tá tem que estar com o curso vigente vou te dar um provisionado vou te dar um provisório tá pra você enquanto você tiver com a matrícula vigente né cursando tá você pode trabalhar assim e a academia porque dá a condição de uma juventude de poder ganhar a graninha pra poder pagar a faculdade porque não é qualquer um que pode pagar também não sim faculdade é um esporte de elite muito né então vamos lá vamos no conceito do esporte muito né hoje você consegue fazer uma faculdade particular de por exemplo de odontologia medicina mas educação física é caríssimo a PUC hoje eu acho que tá 3 mil reais uma mensalidade entendeu não é pra qualquer um então com isso quem tá em Campinas né quem vem de fora tem que pagar moradia como é que você vai exigir um título de aula a Luana vai brigar com você é é porque não pode mostrar isso aí outro dia eu mostrei ela vai ficar mostrando aí a propaganda de Edgar desconto de Edgar ela briga comigo é mentira como é que você vai querer que a pessoa apresente um título pra exercer um trabalho tá se ele não tem não tem um trabalho não se ele não tem um trabalho uma provisão de renda pra poder pagar o curso que vai te dar o título então assim eu acho que ao invés de colocar uma trava na engrenagem tem que destravar a engrenagem o academia você contratou então você é responsável pra manter esse cara não financeiramente mas pra manter esse cara cumprindo as nossas exigências mas as nossas exigências são exigências que o cara pode transpor senão você trava a engrenagem entendeu e aí é onde nós vamos arranjar se você falou pra mim que tá faltando professor então fala só pode dar aula de beach tennis professor formado em educação física e que tenha feito pelo menos algum curso de capacitação fecha metade das areias acabou metade metade fecha quase todas então tá só fica clubinho eu acho que a gente tem que mais uma vez colocar os assuntos na mesa discutir como pessoas esclarecidas gente grande chegar a consensos viabilizações e não inviabilizações ô Juca pra esse ano agora de 2023 algum projeto novo como que estão as coisas sim eu tive a oportunidade de ter uma academia de ginástica e musculação na época de 98 a 2001 e era tinha squash e tinha tênis isso lá em Araraquara e agora pra 2023 eu volto ao cenário como tendo uma base que eu faça parte do corpo diretor de diretores né então isso aí é uma situação que eu achei que nesse momento seria possível novamente apesar de já ter praticamente deixado a minha meu viés como um prestador de serviço a Juca BT eu brinco sempre com isso porque a gente vai aprendendo pelo caminho eu sou empregário de uma urgência onde eu sou o próprio otário mas enfim mas isso me deu isso me deu condições boas de sobrevivência porque quando você está num mar turbulento você capota você é igual igual os grandes se reinventa igual os grandes navios mas você faz assim vai tomar outro vai tomando caldo e vai levantando agora agora vamos ver se o caiaque vira uma jangada também não penso em nenhum grande eu perguntei e te deixei à vontade porque a gente sabe nos bastidores algumas coisas e é bem legal isso aí eu sei que é um projeto bem legal que vocês estão para o próximo ano quer falar a cidade que é? Sorocaba Sorocaba o Juca está lá em Sorocaba agora família inteira foi para lá agora pela primeira vez eu acho a família vai ficar junta de verdade você sabe que você tem uma ideia de como as coisas acontecem voltando ao começo da nossa conversa vocês respiram me de tênis esse quadro societário vai contar com o Hugo também você sabe que eu fiquei sabendo disso depois de ter aceito não sabia não eu não sabia eu não imaginava que ele pudesse voltar a Sorocaba porque o primeiro trabalho da Juca BT na verdade ele fez como o Hugo não como o Juca BT mas como quem tinha saído a transição dele da escola ele passou para o Sorocaba que veio para Campinas eu passei por Araras e fui para Sorocaba né então assim naturalmente então realmente é é uma satisfação muito grande a gente pensar nessa possibilidade de apesar dele constar como sócio na Juca BT né então é legal pensar nisso mas mais do que isso entender que dentro desse quadro de pessoas que estão se associando tem pessoas que apesar do pouco tempo que a gente se conhece parece que a gente já se conhece há muito tempo então acaba realmente virando uma grande sem querer dar spoiler uma grande tribo uma grande família é isso aí e assim né eu o que eu falo muito para os meninos assim eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo disso o Hugo é meu amigo a gente conversa o dia inteiro praticamente quando ele fala comigo né porque está difícil depois que ele falou que vai casar o Ricardo está foda está batendo ciúme aí está complicado que ela foi embora não responde mais faz dois dias que eu estou falando que eu vou almoçar lá e não vou e eu fiquei muito feliz e eu sei que é um projeto que vai transpirar o Beach Tennis na verdade aí literalmente vai ser Beach Tennis na veia o tempo inteiro lá né e isso daí só engrandece também a escola de vocês né Juca sem dúvida assim com esse viés de prestar serviço você vê a gente presta serviço na UAM ali é uma academia referência nacional então muito tranquilo de fazer o trabalho vou continuar fazendo o trabalho não muda nada nós estamos ali na Deco Beach também que é um outro lugar sensacional então eu achei nada mais justo que a gente tivesse um espaço onde além desses lugares que a gente se sente em casa onde a gente pudesse trazer um pouquinho do espaço que realmente as pessoas que vierem a frequentar se sintam em casa então vai transpirar a Beach Tennis sim vai transformar esse eixo já forte né esse polo que é chamado Campinas mas agora eu chamo de eixo Sorocaba Campinas vai contribuir para o fortalecimento disso até porque para essa região estão sendo atraídas também outras outras academias que estão entrando fazendo um trabalho muito bem feito ali em tudo nós temos boas manifestações tem que lá está bem forte mesmo sim ali Salto tem a Diana que treina com a gente também que é uma pessoa fantástica então assim você vê que pessoas que versam em tentar fazer um mercado produtivo um mercado ético então isso aí é bacana porque eu não preciso necessariamente ter vínculo financeiro ou de ganhos com você para fazer alguma coisa útil ao mercado quando você vai as academias aqui de Campinas e eles entregam uma experiência bacana o que acontece o cliente fica no beat tennis então a gente fazendo esse mercado crescer se a gente souber não não tacar o dedo na massa porque a gente está fazendo um bolo você tacar o dedo na massa e ficar assim você não faz o bolo agora se todo mundo vier contribuir um pouquinho mais nós vamos fazer um bolo porque nós vamos precisar convidar muito mais gente para a festa por isso que eu disse que a onda ela estava alta ela arrebentou ela vai voltar a crista vai ser menos alta pelo menos no que eu entendo isso é subjetivo isso é uma impressão muito minha não tem nenhum astrólogo envolvido não tem nenhum numerólogo não tem nenhuma análise estatística disso é realmente o que eu sinto por estar no mercado em todas essas vertentes que vocês viram aí eu sinto que ela vai voltar esse repuxo ele vai formar uma nova onda obviamente essa onda vai ser muito menos alta mas é de bom tamanho e de uma força de arrebentação ainda maior você falou que trabalhou com um paddle lá atrás e recentemente o Ronaldo o Fenômeno num podcast um pouquinho menor que o nosso falou que o paddle vai engolir o beat tênis ele acha que ele joga o pessoal tem uma como que está a força do paddle o pessoal tem uma relação de eu diria que de não de canibalismo tipo não sei quem o futebol vai engolir não sei quem o beat tênis engoliu o tênis por que não todos crescerem juntos não e outra eu acho que eu acho assim que a gente tem que ter uma o futebol é uma cultura é uma paixão nacional ele não precisa deixar de ser para que outras paixões nacionais aconteçam nós tivemos representatividade boa no vôlei né cara basquete né hoje eu dou treino né atualmente para a Vanira pô campeão olímpico de basquete cara né da geração de hortência aquilo lá eu jogava basquete muito assim socialmente aquilo lá nos orgulhava então eu não vejo porque que o padel não possa crescer independente do crescimento do beat eu acho que aliás é uma visão até um pouquinho distorcida porque o padel o pessoal fala a mesma coisa do picobol porque o americano empacota e faz muito bonitinho eu não conheço picobol o suficiente mas o que eu vi do picobol ele é aquilo que o pessoal é uma derivada daquilo que o pessoal em Santos fazia chamado raquetinha que era uma raquete que segurava um pouco mais a bola só que jogava na quadra de tênis tamanho oficial qual que é o grande trunfo desse esporte integração viabilização porque um jogadorzinho que é de circuito um ah um ah conseguia jogar com o velho pra ano que pá porque ele não conseguia dar aquele mesmo espinho aquela mesma potência aquele mesmo giro então eles estavam juntos jogando disputando de quase igual pra igual é um equalizador da modalidade quando você pega o beach tênis ele tem essa propriedade e quando você pega o paddle ele tem essa propriedade hoje muito maior do que tinha quando foi lançado lá em Araraquara a quadra era de alvenaria não tinha nem visualização de quem estava jogando direito agora só que é um esporte aí sim pra você ter uma quadra de acrílico em volta de vidro em volta muito mais cara então é assim aí o cara tem que comprar o tênis a raquete essa noia de quem vai engolir quem cara eu me recuso a passar pela minha cabeça mesmo sendo o Ronaldo Fenômeno que tá falando é eu achei o Ronaldo sabe o que fala velho deixa ele lá Ricardo um dia eu vou chamar ele aqui ele falar isso aqui eu dou uma raquetada mas é a visão dele ô Juca vamos lá pra um momento mais importante da nossa Juca de tênis o que você fala qual dica você deixa pra um atleta amador hoje pra ele poder evoluir no esporte supere-se supere-se cada dia mais supere-se ele tem que se ele tem que se conhecer pra mim a evolução ela se faz de dentro pra fora tá então ele tem que conhecer quais são as lacunas e superar ah eu preciso de mais treino é treino técnico beleza eu preciso de mais fortaleza emocional procura ajuda pra isso tá e ajuda pra isso que nem a gente costuma dizer não é necessariamente porque você tá fora do ajuste isso aí é uma manutenção que tem que ser feita como a física né você vê você dá uma descuidadinha as camisas encolhem não sei se deu pra perceber que tá um pouquinho tô comprando na mesma fábrica e a transição do profissional esses meninos estão chegando agora na categoria profissional o que você tem a deixar de recado pra eles aí que eles de forma muito semelhante que eles venham de dentro pra fora ou seja não se acostumem com os titulozinhos titulozinhos não é pejorativo pra gente não é desdenhando dos méritos que a gente tem quando a gente ganha nas categorias de base mas não criem a necessidade da motivação extrínseca porque aí vocês não vão se sustentar se você for pro circuito profissional preocupado com o prêmio que você pode ganhar não vai se sustentar porque demora pra você ter prize money se você for pensando apenas no troféu que você pode você tá acostumado a ganhar sua prateleirinha tá cheio de troféu ali isso aí pode demorar um pouco então talvez você não tenha sustentação então em resumo aproveite os passos do caminho olhe pra meta mas aproveite os passos do caminho porque senão não se sustenta é uma jornada tá louco eu cortei a minha o Calabres o Pedro Calabres ele falou justamente isso que as lágrimas de vitória no caso a garotada da seleção brasileira chorou eu acho que essa expressão existe mas existem lágrimas e lágrimas cada lágrima que caiu lá tem uma realidade que só eles sabem alguns pela luta e pela aquele nossa por muito pouco não pegamos né outros pelo famoso lágrima de crocodilo tem que chorar aqui porque eu tô na frente das câmeras né então não sei vou chorar porque ele tá chorando todo mundo tá chorando deixa eu chorar quem sou eu pra julgar o de cada um tá só que Pedro Calabres fala muito bem isso no processo de evolução do esporte tá você enche balde baldes de lágrimas de de esforço de frustração de derrotas porque só depois desse balde cheio pleno é que você vai conseguir talvez derramar alguma lágrima pela vitória ou pelo pelo peso desse balde então nessa hora você derruba até o balde se quiser chorar que nem criança por causa disso legal cara tá eu acho que isso aí tá valendo é isso então o Ricardo né cara que aula é aula né cara é sempre uma aula com esse cara eu vou às vezes a gente foi almoçar outro dia eu tive uma aula depois é aula o tempo inteiro ô Juca a gente tá chegando ao fim aqui é primeiramente muito obrigado meu amigo por receber aceitar o nosso convite de estar aqui Ricardinho a hora que eu falei pra ele a hora que eu e a Lu e ele conversou ô Juca vai todo mundo ficou feliz todo mundo sabe de quem é o Juca hoje no cenário do Beach Tênis eu sei quem é o Juca no cenário do Beach Tênis eu sei quem é o Juca pai que eu converso com os meninos bastante sei quem que é o Juca treinador que eu vejo você lá trabalhando parabéns pelo trabalho que você vem fazendo sei do Juca capacitador também lá nos cursos que é um puta cara gente boa atende todo mundo prontamente ali tá sempre disposto ali a tirar dúvidas a ajudar pra você sucesso no ano que vem não só pra você mas pra nós né que eu acredito que seja um ano muito produtivo pra todo mundo no Beach Tênis espero que cresça ainda mais né Ricardinho que exploda acredito que é a nossa edição de Natal então vai ficar um agradecimento a todos aqui um Feliz Natal um Feliz Natal espero que todo mundo tenha aproveitado muito eu fico um pouco triste com o Natal porque eu acho que é uma da as pessoas esperam muito pra se reunir né Ricardo aí no Natal tá todo mundo junto acho que a gente deveria fazer mais durante o ano né é o que eu falei ontem com a galera tava conversando chega em dezembro todo mundo quer doar cesta quer doar roupa quer doar não sei o que eles esquecem que essas pessoas que precisam em dezembro precisam em janeiro precisam em fevereiro precisam em março então que o próximo ano seja pra gente pensar mais um pouco durante todo o ano né Ricardinho e obrigado mais uma vez Ricardo obrigado obrigado Lu obrigado Ju obrigado Edgar prazer em conhecê-lo muito boa quem quiser acompanhar a fera ele não gosta muito mas ele começou a mexer mais no Instagram dele lá agora agora ele tá usando mais lá que eu vejo de vez em quando ele põe até uma selfie lá nos treinos eu tenho uma dificuldade de fazer selfie porque normalmente eu expondo todo mundo que tá atrás então assim ele tá melhorando qual que é o Instagram lá Juca Juca.russo Juca.russo e o Juca Beach Tênis e o Juca Beach Tênis que é o da escola quer deixar algum recado pra alguém Juca? eu queria desejar um feliz Natal porque isso aqui vai subir ao Natal queria agradecer a vocês pelo convite é sempre um prazer poder participar falar de Beach Tênis apesar da gente não não curtir muito falar mas como Debbie Tênis a gente até tenta a gente vai fazer uma segunda edição não show de bola agradeço aí ao convite e Natal cara é nascimento então talvez essas boas ações ao invés delas terminarem o ano no Natal talvez porque não elas não começam nesse Natal pro próximo ano quem sabe o seu pedido aí vai ser atendido arroba ricardinho arroba rd bueno arroba beach tênis underline brasil beach tênis underline podcast você que tá nos acompanhando arroba beach tênis brasil underline podcast vai lá no nosso canal do youtube se inscreva em nosso canal ative o sininho segue nosso canal que é muito importante pra ajudar a gente é importantíssimo isso agradecer mais uma vez ao pessoal da tos que esteve com a gente nesses episódios ao pessoal da raja beach tênis rafael muito obrigado pela parceria arroba marquinhos underline beach tênis estamos entregando o nono episódio e que episódio eu nunca duvidei certo muito obrigado a todos fiquem com deus um feliz natal e vai ter o dia ano novo ainda ricardo e é isso daí e o ricardo vai encher o rabo de peru e bora lá brigado está fechando com chave de ouro longa metade raja raize pro séries a raquete pro da raja beach tênis a flexibilidade do kevlar o conforto do extra soft EVA raja raize pro séries leveza e controle no seu play raja impose your game raja 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 A CIDADE NO BRASIL